que marca a primeira parceria entre duas universidades públicas, a UFRJ, através do laboratório que eu coordeno. Eu sou Beatriz Bício, professora do Departamento de Ciência Política e do Programa de Pós-Graduação de História Comparada, e meu núcleo é o Núcleo Interdisciplinar de Estudos sobre África, Ásia e as Relações do Sul. Parceria com a UERJ, através do Laboratório de Pesquisa e Práticas de Ensino de História, e nos acompanham pela UERJ as professoras Ângela Roberti, professora de História da África, e a professora Jaqueline Ventapani, especialista pesquisadora de temas de política externa e de mídia, e o prazer de termos a parceria com a revista virtual Diálogos do Sul, que é dirigida, Alma Mater, é o jornalista, querido amigo Paulo Canabrava Filho. E, para essa iniciativa, essa parceria, temos hoje essa enorme alegria, esse privilégio mesmo de estarmos acompanhados pelo embaixador Celso Amorim. O embaixador Amorim, acho que não precisa de grandes apresentações, mas não custa lembrar que já foi chamado de o melhor ministro das Relações Exteriores do mundo, na etapa que ele era ministro nos governos do Partido dos Trabalhadores, ou também, claro, com uma longa atuação de diplomata, mas foi também ministro da Defesa. O embaixador Amorim nos dá, então, esse privilégio, e eu quero saudar a todos aqueles que nos acompanham, fazendo a homenagem que não se pode deixar de prestar nesses dias que o nosso país atravessa uma situação tão triste, a todas as famílias que estão enlutadas por ter perdido os seres queridos pelo Covid-19. A nossa solidariedade para todos. Mas, então, na nossa rodada de perguntas, somos quatro entrevistadores, começaremos com a pergunta de Paulo Canabrava. Por favor, Paulo, sinta-se convidado aqui para iniciar essa rodada de debates. Então, senhor ministro, peço desculpas, Mas, antes de entrar no tema, sinto-me nutreiro de ofício de manifestar publicamente meu orgulho, o bom orgulho, o quanto se sente honrada a nossa equipe da Diálogos do Sul em estar realizando uma parceria como esta. Ser parte de um projeto conjunto com duas das melhores universidades do país, a UFRJ e a URJ, é algo realmente extraordinário. Creio que isso só foi possível graças ao nosso compromisso com a ética. E, logicamente, com um jornalismo que tem lado. Ademais, isso só se concretizou graças ao empenho de cada um, melhor dizendo, de cada uma das envolvidas no projeto. É com satisfação imensa, sim, que eu manifesto o meu profundo agradecimento e efusivo parabéns à equipe. Eu podia deixar de fazer essa manifestação, ainda que o tempo é curto. Mas, vamos lá. Senhor ministro Celso Amorim, os militares que ocuparam o poder em janeiro de 2019 apresentaram agora um novo plano de defesa. Novo nem tanto, porque é uma adaptação ao já existente. Nós, aqui da Diálogo do Sul, temos denunciado insistentemente a presença ostensiva de bases militares dos Estados Unidos nas cercanias da fronteira brasileira. As mais significativas, oito bases no Peru, oito bases na Colômbia, onde, há menos de 30 dias, desembarcaram 600 tropas especiais que, com o pretexto de combate ao narcotráfico, estão, na realidade, treinando mercenários em campo de treinamento privados na fronteira da Colômbia com a Venezuela. Um parque-aviões, escoltado por uma esquadra, está nas cercanias da Venezuela, com capacidade de desembarcar 2.500 fuzileiros na Bahia. Para nós, surpreende que um plano de defesa desconsidere tais fatos. e se preocupe com a possível instabilidade na Venezuela. Eu pergunto, é a Venezuela ameaça a nossa segurança? O que seria um plano de defesa ideal para o Brasil? Bem, em primeiro lugar, deixa eu falar da minha alegria também, de estar com as professoras do FRJ e da UERJ, Beatriz, com quem já trabalhei várias vezes, e também com vocês do Diálogo do Sul. Olha, tentando definir um pouco do que se trata. Na realidade, essa política de defesa, que é objeto da referência específica do Paulo Canabrava, ela é um desdobramento, é uma coisa que é feita de quatro em quatro anos. Na realidade, existia já uma antiga primeira política de defesa nacional, feita no governo Fernando Henrique, depois houve uma... No início do governo Lula, em 2005, creio que houve, mas, na realidade, essa da agora é fruto de uma decisão do Congresso Nacional, tomada em 2010, na decorrência da Estratégia Nacional de Defesa. A Estratégia Nacional de Defesa foi feita em 2008, ainda no governo Lula, e quando eu era ministro das Relações Exteriores, o ministro da Defesa era o Nelson Joubi. E em 2010, o Congresso estabeleceu que havia três documentos, a Política Nacional de Defesa, que assim passou a se chamar, antes era a Política de Defesa Nacional, uma diferença boba, mas, de qualquer maneira, a Política Nacional de Defesa, a Estratégia Nacional de Defesa e o Livro Branco da Defesa Nacional deveriam ser apresentados a cada quatro anos ao Congresso. para a sua aprovação. E assim ocorreu em 2012, quando eu era ministro da Defesa, era a primeira versão da Política Nacional de Defesa, já nessa nova fase. Teria a segunda versão da Estratégia e a primeira também do Livro Branco. Então, quando me perguntam qual a... Não é propriamente um plano, a política são os objetivos gerais. Naquela de que eu participei, junto com o Estado-Maior, com as três forças e com o Estado-Maior conjunto das forças armadas também, ela procurou refletir de maneira muito clara a política externa brasileira, nas suas grandes linhas. e também extrair elementos que já vinham da Estratégia Nacional de Defesa no que diz respeito à dissuasão, à forma de operar. Com relação à política propriamente, aos objetivos gerais, ela se baseava em algumas coisas evidentes, entre elas, por exemplo, a integração da América do Sul, que era objeto de referência, se não me engano, explícita, na Estratégia Nacional de Defesa, com certeza, mas na Política e Defesa também, eu acho, Política Nacional de Defesa é objeto e o entorno estratégico, que era um conceito um pouco expandido para incluir o Atlântico Sul, de certa maneira até a África Ocidental, e a Antártida. Isso, digamos, constitui o entorno estratégico do Brasil. Ela nunca se deteve em países, em nenhum tipo de país. A linha geral da política e da estratégia era a ideia, digamos, de que o Brasil teria que ter capacidade de dissuadir eventuais ameaças, de quem quer que viesse. Nunca da América do Sul, que nós considerávamos uma zona de paz, uma zona de paz e cooperação, e tampouco até do Atlântico Sul, dos nossos parceiros africanos, a não ser que fossem... Poderia imaginar algumas outras situações, mas, de um modo geral, fossem instrumentalizados por potências extra da América do Sul. Mas, de um modo geral, era essa. A base era a ideia da dissuasão. Durante todo o tempo, nós falamos em relação à América do Sul a dissuasão para fora, a cooperação para dentro. Não só falamos isso, mas fizemos isso. Lembrando que existia também nessa época, agora, não sei bem qual é o status mais, porque alguns países denunciaram, pode ser que seja ressuscitado em algum momento, o Conselho de Defesa Sul-Americano, onde havia uma ampla cooperação com outros países sul-americanos. Então, na realidade, a ideia era de que alguma potência externa, talvez podendo ser atraída pelos nossos recursos naturais. Não se nomeava qual era. Acho que, claro, que a gente poderia ter em mente a quarta frota, ter em mente dos Estados Unidos, outras situações, mas, na realidade, a dissuasão valeria para qualquer um. Era erga homines. E, certamente, não haveria preocupação, não havia preocupação com a América do Sul, em relação à qual nós procurávamos desenvolver uma política de cooperação. Essa era a ideia geral. E essa ideia foi mantida nas versões posteriores, tanto quanto eu saiba, da política nacional de defesa. Agora, na versão que foi apresentada ao Congresso, nesse momento, eu não fiz uma análise de muito detalhe, porque eu tenho dificuldade até de lidar com isso, com o computador. Eu até recebi duas versões que tinham redação um pouco diferente. Eu dei uma entrevista longa para o Jornal Uruguaio, aliás, sobre essa que estava preocupada com esse assunto. Aliás, até ligada a vocês, no Diálogos do Sul, e dei uma entrevista longa, falei muito disso, eu fiquei até com uma certa preocupação, porque eu vi uma discrepância de redação que eu não consegui esclarecer até hoje. Mas, digamos, na essência, qual é o grande problema que eu vejo na nova política nacional de defesa que foi apresentada agora? Vai ter que ser discutida no Congresso Nacional e espero que o Congresso possa modificar isso que eu vou dizer. Pode ser que haja outras pequenas mudanças, mas a que me chamou a atenção é um artigo que eu não saberia mencionar agora, na sessão número 2, em que, depois de mencionar que o objetivo é cooperação na região, etc., diz que nós não podemos descartar, quer dizer, o Brasil não pode descartar a hipótese, e aí é que é uma pequena diferença, não tão pequena assim. E uma das versões que eu li fala que não pode descartar a hipótese de um conflito, de conflitos na região. É outra fala de tensões, crises e tensões na região, e aí para as quais tenhamos que contribuir, para a solução das quais tenhamos que contribuir. Bem, isso é muito grave, porque, na realidade, é um documento, não é a ideia de que o Brasil possa contribuir, não é grave, o Brasil sempre contribuiu. O Brasil contribuiu para antecipar a ameaça de guerra civil na Bolívia, não foi o único país, mas, enfim, dentro da Unasul, o Brasil contribuiu ativamente para isso. Contribuiu mais de uma vez de maneira muito ativa para baixar o nível das tensões entre Venezuela, Colômbia e Equador, e eu não vou entrar no mérito de quem tinha razão, isso é uma outra questão, mas contribuiu à própria questão das bases na Colômbia. Aí eu não vou entrar na definição do que é base e do que não é, porque acho que isso nos levaria a uma outra discussão que eu não tenho condições nem desejo de fazer nesse momento. Mas, de qualquer maneira, quando se discutia o que era nitidamente uma base, na época do governo Uribe, na Colômbia, uma base com esse nome, inclusive na Colômbia, o Brasil também, através do Conselho de Defesa Sul-Americano, contribuiu para dissipar o problema, encontrou-se uma solução que foi aceita na ocasião pela própria Venezuela, pelo Chávez, etc. Então, o Brasil sempre contribuiu, mas contribuiu diplomaticamente, às vezes até com presença do ministro da Defesa, junto, porque também há uma diplomacia. Mas, quando num documento da Defesa diz que o Brasil pode contribuir para encaminhar situações de tensão e crise ou de conflito na região, ainda tem uma outra expressão que agora me escapa, a sensação que dá é que ele pode contribuir com forças armadas. Então, isso pode ser um passaporte para intervenção. Então, é a questão que mais me preocupa no momento, do ponto de vista conceitual, é essa abertura para uma eventual intervenção armada em outros países. Não posso dizer com certeza que é isso, eu acho que teria, isso mereceria uma exegese mais detalhada, eu espero que essa discussão ocorra no Congresso e que haja explicações adequadas, se for possível, mas há, sem dúvida alguma, uma abertura perigosa, há uma abertura perigosa que não tinha nos documentos anteriores. Então, essa é a minha principal preocupação. Só para completar, embora eu não possa, o plano não pode se referir a situações específicas, mas, de um modo geral, a política nacional de defesa ou a estratégia nacional de defesa, ela fala uma situação, ela é pensada de uma maneira mais genérica. Mas, só para completar, então, essa preocupação, na minha opinião, aumenta em função de algumas circunstâncias que o senhor mencionou. Eu não sou capaz de dizer exatamente com detalhe, até de quantas pessoas, quantas, mas sim, há tropas norte-americanas na Colômbia, inclusive que estão sendo questionadas, o questionamento do Supremo sobre a legalidade, Supremo colombiano, sobre a legalidade dessas tropas, porque não houve aprovação do Senado, essa questão, acho que ainda está em discussão. Há esse desdobramento de uma força naval, não sei se tem porta-aviões, para falar a verdade, não saberia dizer, mas, talvez, de qualquer maneira, há o desdobramento de uma força naval norte-americana no Caribe, próxima à Venezuela, e tudo isso é motivo de preocupação, se você combinar com essa abertura que existe e combinar isso também com ações que ocorreram, porque o Brasil, politicamente, em termos de diplomacia, ele agiu inicialmente, pelo menos, de maneira a facilitar a chamada intervenção humanitária, alegada intervenção humanitária na Venezuela, inclusive com a presença do ministro do exterior numa van muito próximo da fronteira, o objetivo, aparentemente, era atravessar a fronteira, acabou não ocorrendo. Então, tudo isso preocupa, evidentemente, e não poderia ser dessa maneira. Agora, para falar mais amplamente dessa questão que foi mencionada, a nossa estratégia nacional de defesa é baseada na dissuasão, ela é de criar desincentivos para que qualquer outra potência, pode ser os Estados Unidos ou qualquer outra, nós não sabemos, não é o caso de nós nomearmos. Eu acho que, digamos, para muitos, a ameaça mais imediata vem dos Estados Unidos, mas eu não quero entrar nisso, eu acho que isso é uma outra discussão. Eu acho que quando você faz uma política de defesa, hoje em dia, inclusive, você não faz uma política definindo inimigos, você faz uma política definindo capacidades. Então, você tem que ter uma capacidade suficiente para causar um dano que seja, como a palavra disse, que dissuada, que influa no ânimo do potencial agressor para que ele não pratique. Não quer dizer que você vai ganhar uma guerra, mas você vai causar um dano que já seria o suficiente, ou pelo menos em teoria, afastaria a ameaça de agressão. Essa é a linha geral e dentro, digamos, dessa linha foram também estabelecidas ações, algumas até precedendo esse documento da política, mais ou menos concomitantes com o Conselho de Defesa Sul-Americano, perdão, com a Estratégia Nacional de Defesa, a primeira versão de 2008. Em 2008, também, é criada a Unasul e na esteira da Unasul, com uns meses de diferença, é criado o Conselho de Defesa Sul-Americano, que é um órgão de cooperação, de criação de confiança entre as forças armadas da região e até indo mais além. Houve discussões sobre defesa de recursos naturais, houve muitas outras coisas que, evidentemente, depois foram abortadas. Continuaram no governo, estou falando do governo Lula, continuou no governo Dilma, onde eu fui ministro da Defesa, a cooperação foi muito intensa, continuamos mantendo o diálogo e sem discriminações ideológicas. Tínhamos um excelente diálogo com a Venezuela, tínhamos um bom diálogo com a Colômbia também, porque você tem que ter um bom diálogo para poder evitar situações difíceis. E, aliás, devo dizer que o presidente Manuel Santos tinha uma posição mais flexível do que tinha tido o Uribe. Então, era possível até você ter um diálogo. Curiosamente, a gente tinha sido ministro da Defesa do Uribe e era ali muito linha dura, mas, quando virou presidente, como você sabe, ele teve a negociação com as Farc, etc., que até ganhou o prêmio do Nobel da Paz, e conosco discutia de maneira ampla. Então, isso é a mesma coisa que acontecia com a Equadora, a mesma coisa com a qual não temos fronteira, mas temos muita proximidade com o que acontecia com o Peru, etc. Então, eu paro por aí a minha explicação sem entrar nos detalhes do que é base, o que não é base, que é uma discussão muito ampla. Aqui alegre, por exemplo, que o aeroporto no Paraguai também seria uma base. Não sei, não tenho evidências que demonstrem isso, mas temos razões suficientes para temer que isso possa acontecer. No caso da Colômbia, sim, há mais tropas e forças estabelecidas, mas, e as medidas eram essas, uma medida de cooperação, diálogo, transparência e, do ponto de vista da nossa defesa, especificamente, a capacidade de dissuadir qualquer ataque. Eu vou terminar com uma coisa mais importante. minha maior preocupação nesse momento é com este artigo da Política Nacional de Defesa e espero que o Congresso Nacional consiga modificar, se for o caso, esclarecer, mas acho que é necessário modificar mesmo esse artigo da Política Nacional de Defesa. É o mais importante. Há outras coisas que poderiam ser discutidas. A própria, por exemplo, Estratégia Nacional de Defesa, que fazia uma menção específica à integração sul-americana, já não faz. Fala de integração regional, é dúvida, integração regional, algo que pode incluir os Estados Unidos, se você olhar a região como sendo hemisfério. Um colega meu, eu não tive condições de examinar isso pessoalmente, mas um colega meu disse, por exemplo, que não há mais a referência que havia antes quanto à não assinatura do protocolo adicional ao tratar de não proliferação nuclear, o que também seria preocupante porque poderia afetar o nosso programa, o nosso programa nuclear da Marinha. Mas, enfim, o ponto mais preocupante é esse que eu mencionei. Agora, embaixador, pela forma como nós, entre nós, distribuímos as tarefas, cabe a pergunta da professora Ângela da UERJ. Embaixador, boa tarde. Boa tarde também a todas e todos que nos acompanham nesse momento. eu inicio agradecendo a presença aqui do embaixador, desculpe, mas a gente fazendo essas coisas o telefone toca, né? Agradecendo a presença do embaixador aqui conosco e a oportunidade que nos concede com essa conversa. Agradeço muitíssimo a essa parceria que nós estamos estabelecendo com a Beatriz, grande amiga, parceira, colega da UFRJ, com o Paulo Canabrava da revista Diálogos do Sul e nós do LPP e da UERJ. Agradecemos muito também por essa oportunidade. Eu vou fazer a minha pergunta direcionada à relação entre o Brasil e o continente africano. No governo Lula, do qual o senhor embaixador fez parte na qualidade de ministro das Relações Exteriores, mudanças significativas foram implementadas no âmbito da política externa brasileira. Observou-se no plano do discurso e da prática diplomática a construção de alianças que priorizaram parceiros no âmbito das relações Sul-Sul. Nesse sentido, o continente africano passou a ser encarado como uma das áreas de maior investimento em termos diplomáticos. Congelou. Congelou o som da Ângela. Ângela? Ângela? É o embaixador. Eu tirei minha imagem para ver se ouço melhor. Mas eu não... É o problema dela. É o problema dela. Embaixador, de qualquer forma o senhor se sente já, enfim, no tema, não sei se é uma pena que a colega não consiga completar, mas ela direcionou, inclusive, a área dela, a história da África, para essa diplomacia intensa e altiva que durante todo o período que o senhor foi ministro e durante características do governo Lula, particularmente, mas também dada a continuidade depois do privilégio da relação do Brasil com a África. E agora há toda uma retração. Acho que nesse sentido que a colega, lamentavelmente, agora teve um problema de conexão. O senhor poderia responder, então? Bom, eu não sei se ela ia focalizar mais, mas, de qualquer maneira... É, pois é. Bom, o governo Lula foi o primeiro que deu essa intensidade à relação com a África. Mas, dobrando o número de embaixadas, nós tínhamos 18 para a Sopa 35 ou 17, nem me lembro exatamente, mas algo aproximadamente assim, o que é uma coisa notável e é uma coisa fácil de medir. Então, não só isso, mas o número de embaixadas africanas do Brasil também aumentou muito. Algumas praticando reciprocidade, algumas até se antecipando à nossa abertura de embaixadas lá. Então, o Brasil era, de certa maneira, como você já disse, um ator global, além de dar ênfase sul-sul, mas um ator global, só mencionando esse fato, que o Brasil, a Brasília chegou a ser a sexta ou a sétima capital do mundo, sem contar com as sedes de organismos internacionais, que aí é diferente, mas com países da sexta ou sétima e com o maior número de embaixadas aqui. Quer dizer, não é só o Brasil que tinha embaixadas lá fora como se nós estivéssemos querendo a projeção, mas de países que vinham aqui. Bom, entre eles, os africanos. É difícil aqui falar, é uma coisa tão ampla, mas, digamos, no próprio discurso de posse do presidente Lula já há uma referência à África. E, dessa vez, só queria recuperar um pouquinho qual é o histórico. O Brasil, antes do golpe de 1964, tinha uma política bastante ativa com a África, ainda que ativa até na ONU, para ajudar nos movimentos de libertação nacional. Eu acho que isso é... Até é uma coisa interessante saber, vocês todos aqui na academia, que atribui-se à cassação do Antônio Weiss, o grande Antônio Weiss, filólogo, escritor, etc., que era ministro-conselheiro, que era o posto número 2, era o posto número 2 na... Continua ou não? Alô? Não sei. Continua? Desculpa. Pode continuar, embaixador? Sim, por favor. Tá bom. O que era o número 2 da nossa missão na ONU, atribui-se à cassação dele, que foi cassado logo no primeiro ato institucional, é uma das quatro cassações que ocorreram no Itabaraty, é o apoio que ele dava aos países africanos de língua portuguesa, especialmente Angola. Naquela época, era sobretudo Angola, Moçambique, um pouco mais de sobretudo Angola, para a independência. E teria sido o Salazar, o embaixador de Salazar aqui, que teria pedido ao Castelo Branco a cassação do Weiss. Eu te conto isso, que é uma curiosidade, mas para que mostre como o Brasil tinha um engajamento político. Como você sabe, o governo de João Cuarles abriu já a embaixada, logo depois da independência, isso continuou no governo parlamentarista, e no governo do João houve essa interrupção de 1964. Não vou contar toda a história, mas há uma retomada importante, há uma retomada importante, que é o reconhecimento de Angola pelo governo, o reconhecimento do MPLA, o Movimento Popular de Libertação de Angola, pelo Brasil em 1975, que foi algo muito importante. Esse governo, esse partido que tomou o poder, não vou contar toda a história, porque era muito longo, mas eram três grupos que lutavam em Angola, curiosamente, um apoiado pelos Estados Unidos, que era o FNLA, Frente Nacional de Libertação de Angola, o MPLA, que eu acabei de mencionar, e a UNITA, que na época era apoiada pelos chineses, curiosamente, porque o MPLA era apoiado pela União Soviética e por Cuba. E, nos conflitos internos, o MPLA, depois de um período de transição, em que era uma coisa muito longa, mas ele se declarou, declarou independente, ele se declarou no poder. E o Brasil reconheceu, imediatamente, foi o primeiro país, não foi o segundo, não foi o primeiro país a reconhecer, isso era governo militar, ditadura militar, pró, anticomunista, etc., governo gaia. E o Brasil foi o primeiro a reconhecer, isso teve um grande impacto, eu estou dizendo isso porque eu visitei Angola inúmeras vezes depois e, numa das vezes, um dos ministros, inclusive Miranda, ele me contou como, que ele era jovem, ele era mais do que eu, como nessa época ele era um lutador pela independência, tinha ele adolescente, 15, 16 anos, sei lá, e ele conta o impacto que teve, ele estava numa praça determinada, lá em Luanda, e o impacto que teve a declaração de que o Brasil, mandou a rádio de Luanda e disse que o Brasil tinha reconhecido o governo, o governo do MPLA. Então, é uma coisa importante, eu só estou demonstrando isso, porque a atitude, até a independência, muito diferente do que está ocorrendo numa política externa hoje em dia, e isso era, e era um governo de direita, militares, internamente, inclusive a repressão continuava, você sabe, ela foi diminuindo um pouco mais para frente, mas a repressão continuava, mas tomou essa atitude. Então, eu digo, isso aí mostra, eu só estou mostrando que tem um histórico de relações, depois, adiante também as relações culturais se mantém, etc. O que eu acho que faltaria, até no final do governo, também, ainda, não quero exaltar absolutamente a ditadura militar, eu fui vítima dela, que o presidente teve o filme, não sofri nada fisicamente, mas perdi um cargo ao qual eu estava ligado, de certa maneira, que eu achava interessante, que era do cinema brasileiro, por causa do filme, para frente ao Brasil, mas, enfim, o que eu vejo é que nessa época, então, no governo Figueiredo, por exemplo, o Brasil apoiou muito a SWAPO, que era a South West Africa People's Organization, que era a organização do que veio a ser a Namíbia. Então, o Brasil teve uma atuação muito importante, depois, aí já no governo democrático, o Brasil veio, inclusive, a desenvolver um acordo militar com a Namíbia na aeronaval. Mas, quer dizer, eu quero dizer que há um histórico de relações. O governo Figueiredo, Henrique, eu fui embaixador, estou pulando coisas, o governo Itamar também, a relação do Brasil com a África era importante. Eu fui, tive a grande honra de representar o Brasil na posse do presidente Mandela, não fui Itamar Franco, não gostava muito de viajar, então, eu fui lá na posse do presidente Mandela, um momento de grande importância. Na ocasião, eu estive também em Moçambique, não fui em Angola, queria ir em Angola, mas não deu para ir, mas fui em Moçambique e o Brasil participou da Renan, da, perdão, da Renan, era a força que lutava contra a Freilino lá, participou da força de paz da ONU lá, enfim, são coisas variadas que eu sei, é muito longo para lá. Mas, quer dizer, havia uma relação, havia uma proximidade, se nós pegarmos intelectuais aí brasileiros, não necessariamente de esquerda, mas, sei lá, o Eduardo Portela escreveu livros sobre a relação com a África, então, havia todo um sentimento. Período, para fazer justiça, período Sarney, a criação do Instituto Internacional da Língua Portuguesa, já no governo Itamar, depois só foi, a criação formal foi no governo Fernando Henrique, mas, no trabalho todo foi feito no governo Itamar, quando eu era ministro exterior, e o José Aparecido, até eu queria homenajar, era embaixador de Lisboa, se criou a comunidade dos países de língua portuguesa. Então, há esse histórico, mas havia, digamos assim, muita timidez nas ações. Lembre-se que, antes de tomar posse, aliás, quando foi anunciado, nós falamos da política externa ativa e altiva, quer dizer, ativa por quê? Porque era não só você ter posições corretas, como nós tivemos na ONU, falando aí do governo Fernando Henrique em relação à Guerra Civil em Angola, em relação a outros temas, mas você ter uma atuação, mais presença, ter presença, ter capacidade de regimentação, e isso foi feito de maneira muito intensa. Eu quero dizer o seguinte, eu fui duas vezes embaixador, três vezes embaixador de postos multilaterais, duas vezes na Genebra e uma vez na ONU. A nossa relação com a Argentina era muito boa, não era ruim, mas nós não tínhamos a presença que era possível. E o governo Lula, então, é que isso modifica de maneira notável, ele faz, se você contar as viagens, cada vez que teve em país, é claro que é uma repetição de país, ele teve quase 30 vezes, eu tive 65 meses em país, claro, as repetições, a África nem tem 53 países. Então, essa intensidade é que mudou de maneira dramática e se expressou na criação de embaixador. Isso é um aspecto, também, se você pensar em termos de cooperação econômica, cooperação técnica, melhor dizendo, o Brasil tem uma... Abrimos centros no Senai, em vários países, na maioria dos países, centros de estudos brasileiros, também, em vários países, com cursos de português, no Senai também, em Angola, em vários outros países, Cabo Verde, se eu não me engano, Cabo Verde, sim, Cabo Verde, em vários outros, e também coisas absolutamente inovadoras, como a fábrica de elementos antirretrovirais em Moçambique e, aí, também, saindo da área da África de língua portuguesa, a Embrapa abriu uma sede em Gana e ajudou, eu fui colher algodão plantado com a ajuda da Embrapa no Mali, quer dizer, era uma presença, assim, muito forte, que é difícil até você dizer, e com reflexos, inclusive, comerciais extraordinários, só que com isso eu termino, porque, muitas vezes, eu acho que a nossa relação com a África vai muito além da parte comercial e da parte econômica, evidentemente, muito além, uma vez, fazendo esse parênteses, depois, eu não preciso falar tanto, uma vez, quando, depois do golpe contra a Dilma, os jornais começaram a dizer que tem que diminuir o embaixado na África, aliás, o governo Temer teve o mérito depois de não cumprir a promessa, mas disse que ia fazer isso e tal, e eu me lembro de um jornalista, acho que é do estado de São Paulo, dizendo assim que o Brasil tinha mais embaixadas na África que a Alemanha, ora, bolas, eu digo sempre, a Alemanha não tem metade da população de origem africana, o Brasil, o Brasil é o país que tem a maior população de origem africana do mundo, só abaixo, só abaixo da Nigéria, inclusive, de qualquer outro país africano, Estados Unidos, etc, e tal, é natural que a gente tem essa imensa presença na África, uma influência cultural, não vou me estender sobre isso, todo mundo conhece, então abrimos essas embaixadas, o comércio aumentou imensamente, investimentos brasileiros, os mais variados, aumentaram imensamente, a Vale, empresa que tinha sido estatal até pouco tempo, muita ligação com o governo, tem Moçambique, que é talvez o mais importante, mas Zâmbia, empresas produtoras de produtos manufaturados relativamente sofisticados, enfim, ônibus e produtos assim, pelo menos de incubador agregado, na África do Sul, caminhões também, enfim, o que nós exportávamos e às vezes produzíamos no local, é um aumento, para você ter uma ideia, o aumento para a BFAP, com as nossas exportações para a África, para medir por esse lado, aumentaram cinco vezes, e não é um número insignificante, eu dava um número para as pessoas terem uma ideia, porque dizem, ah, não, a África, primeiro que a África é o continente, tirando a China, se você excluir a China, a África é o continente que mais cresce no mundo, historicamente, não sei agora com o coronavírus como é que está, mas ela é o que mais cresce no mundo, mais vinha crescendo no mundo e continuou crescendo, atraindo, inclusive, muitos outros, então era mais do que natural que eu ver essas diferenças, mas só para dar um dado, eu já falei, não passando de outros aspectos, mas um dado comercial é o seguinte, ah, mas por que que tem, qual é o interesse que tem na África, etc, e tal, e eu fiz um cálculo, é claro que tem um certo artifício disso que eu vou dizer, mas eu revelo transparentemente qual é o artifício, considerando, que é esse, se você considera a África como um país, fazendo conta que é um país, a África seria o nosso quarto parceiro comercial, comparando com países individuais, só abaixo, na época, pelo menos em que eu saí do Ministério, só abaixo da China, dos Estados Unidos e da Argentina, na frente da Alemanha, então, não se pode, você fala da França, da Inglaterra, etc, então, não se pode falar que a África é desimportante, até do ponto de vista econômico, e se falar da nossa presença, das empresas de engenharia, inclusive o Brasil com uma capacidade, tem artigos, tem artigos no Economist, tem artigos que comparam, inclusive, com o Brasil de uma presença, uma capilaridade às empresas brasileiras, que até as empresas chinesas não tinham. Então, apesar de todo o esforço da China, e a China passou, a China popular, a República Popular da China passou a ter uma política muito parecida com a da Taiwan, sobre um certo aspecto de fazer obras diretas, construir ministério para um, ministério para outro, e o Brasil não fazia isso, mas o Brasil tinha uma participação através desses projetos coerentes, como eu mencionei, que melhoravam a capacidade produtiva dos países. Então, essa foi a relação com dimensões culturais, técnica, econômica, uma reunião de ministros da agricultura africanos que foi feita no Brasil, eles nunca tinham feito entre eles, muitos deles não se conheceram, vieram se conhecer no Brasil. Isso resultou de um contato feito depois da reunião da Organização Mundial do Comércio em Hong Kong, voltando de Hong Kong, o voo é via África do Sul, e eu estava com a ministra da agricultura da África do Sul, e ela mencionou que ela tinha tido um convite por alguma coisa da agricultura familiar, mas era uma coisa isolada. Acho que até do governo do Rio Grande do Sul, que ela viria para alguma coisa, ou do governo, enfim, mas alguma coisa no Rio Grande do Sul. E aí nasceu a ideia de ter uma reunião com o ministro africano, que levou dois anos para se realizar, mas é uma coisa notável, os ministros africanos que não tinham se encontrado, se encontraram no Brasil. Então, essa presença é que eu acho hoje em dia lamentável que esteja diminuindo, e eu quero dizer uma coisa para vocês muito claramente, e se isso tiver repetição, é ótimo, porque eu tenho dito, mas você sabe que a grande mídia não quer saber do que eu falo, por razões óbvias, a não ser se elas acharem que eu possa dizer alguma coisa que seja de autocrítica, aí elas podem se interessar, mas fora isso, não. Então, eu acho, já diminuíram, já cortaram umas quatro ou cinco embaixadas na África, ou seis, cortaram no Caribe, também de origem africana, eu acho que tem um elemento racista muito forte nesses cortes, porque veja bem, nós criamos outras embaixadas, eu não estou dizendo que elas deveriam ser cortadas ou não, eu acho que elas têm que ficar, e consulados também, nos Estados Unidos nós abrimos vários consulados, até porque as comunidades brasileiras aumentaram muito, e era importante dar uma cobertura com proximidade. Agora, ninguém pensa em fechar, nem eu estou dizendo que deva, mas na África sim, vamos fechar, é um exagero, é coisa do Itamaraty, é coisa do Itamaraty, é coisa do... Então, é muito lamentável isso tudo, eu acho que a África, como diziam, nesses livros que foram publicados na década de 60, 50 ainda, talvez, você não contava a independência africana, Brasil e África no horizonte, acho que era do José Arora Rodrigues, um historiador aí, como uma das professoras da área de histórias, a Mara Rodrigues, Brasil e África no horizonte. E era o que nós estamos fazendo, no horizonte, depois de muito tempo que nós estávamos olhando a distância, nós começamos a ir em direção a ele. Embaixador, a professora... a professora Ásia, que ficou com a pergunta pela metade, gostaria de completá-la, e eu gostaria de fazer um pequeno comentário, que eu estava em Luana, na época como jornalista, a minha primeira viagem para a África, no momento em que Angola proclama sua independência e que Brasil é o primeiro a reconhecer. Foi uma emoção... Vamos homenagear aqui o Ovidio Melo e o Italozapa. o Ovidio Melo, querido, magnífico amigo, saudoso amigo, e Italozapa, que aqui no Itamaraty também segurou, né? Beatriz, me permita só um parênteses, eu vou ouvir suas parênteses, mas me permita um parênteses, porque certamente tem jovens nos ouvidos, espero que tenha, e alguns jovens que pensam em fazer diplomacia. Então, quando a pessoa vê o mundo de hoje e achar, ah, não quero mais entrar, porque esse governo aí, Bolsonaro, primeiro o governo Bolsonaro, espero ser muito mais passageiro do que foi a ditadura militar, mas mesmo na época da ditadura militar, o Brasil foi tomar atitudes como essa, que foram boas, não só para o Brasil, mas para o mundo. Então, volte a sua história, desculpe. Exato. Então, Angela, por favor, com a palavra. Ah, eu peço desculpa, porque onde eu estou teve um apagão, enfim, eu fiquei sem conexão momentaneamente. Então, a minha pergunta, não sei nem se o senhor já contemplou na sua resposta, porque eu não pude ouvi-la completamente, é no sentido exatamente disso, o que mudou nesse jogo de interesses, entre o governo Lula, por exemplo, e o continente africano e o governo Bolsonaro e o continente africano. O que mudou e por que mudou? O senhor acho que já deu alguns indícios, mas se o senhor pudesse comentar melhor, eu gostaria que sabia. E a outra questão também em relação a isso, se o governo atual vem mostrando, por exemplo, uma retração em relação a essa presença brasileira, diplomática, sobretudo, no continente africano, como agora, diante do caso da Igreja Universal, o governo brasileiro intercedeu e vem pedindo a interferência nos assuntos internos angolanos. Qual é a força que o governo brasileiro tem para isso, para interferir nesses assuntos? O senhor poderia falar sobre isso? Eu não sei se tem força, mas eu acho que não deveria interferir nesses assuntos. Não deveria. Eu acho que isso é uma coisa que os países têm que resolver. Agora, com relação... Eu acho que mais ou menos já cobriva, digamos assim, eu acho que mudou do governo... Veja bem, eu acho que há duas etapas nessa mudança, de certa maneira. Eu acho que depois do golpe que veio o governo Temer há um falso pragmatismo e a ideia de que a... Inicialmente, então, o teatro que não era importante, então, podíamos diminuir, sempre vem a ideia de que precisa economizar o dinheiro do Itamaraty, mas a embaixada custou muito pouco, então, se fechar... O que elas estão rendendo é muito pouco. Então, fechar, houve bem fechar. Afinal, não fecharam. E acho que até o Aluísio Nunes, posso ter outras críticas dele, mas até foi, visitou o lugar, ou abriu o embaixado, num lugar que eu nem tinha ido, acho que Malau e tal. E ele já estava... Então, o impulso que estava dado foi mantido, apesar de tudo. O governo Bolsonaro é que está realmente fazendo isso aí é uma combinação de razões, um pouco, digamos assim, herança desse falso pragmatismo, que não é pragmatismo, no fundo, é uma coisa até ideológica. Eu acho que há um ranço racista também isso, porque se escolheu, por que se fechou na África, não se fechou em outro lugar? Por exemplo, eu abri, até por reciprocidade, porque havia muito interesse, embaixada na Estônia. Tudo bem, eu acho que tem que ter mesmo, como abriu na Croácia, como em outros lugares, tem que manter, o Brasil tem como... Veja bem, esses países não são menos importantes hoje do que era a Bulgaia ao final da Segunda Guerra Mundial e o Brasil abriu embaixada lá. Então, tem que ter, não estou dizendo que não tem que ter, mas quando você pensa em fechar, é a África, é o Caribe. Então, eu acho que há um forte elemento racista nisso, um forte desprezo, contraio, inclusive, ao nosso interesse. O Brasil, eu só não... Por exemplo, a África Ocidental, tem embaixada em todos os países, é um interesse estratégico, eu fui ministro da Defesa, da nossa... O Geisel, voltando ao Geisel, ele dizia, nossos vizinhos já leem mar. Então, não há como desconhecer a importância do país. Só não tivemos em Gâmbia, porque era um governo muito complicado demais e a gente achou melhor, não só complicado em termos de autoritarismo, mas também de outras suspeitas que não veem ao cabo aqui, a Andrá, porque também não tem provas, então vamos deixar como estava. Então, eu achei que Gâmbia podia esperar um pouquinho. Mas, nos demais países, nós abrimos em todos, Serra Leô, Libéria, e algumas delas estão sendo fechadas. É um absurdo, entendeu? Na Libéria, a presidenta ganhou o prêmio nova da paz. E eu quero dizer o seguinte, é claro que isso tudo requer um esforço. Muitas pessoas... É porque as coisas... E é preciso... Entenho. Entenho. Porque os resultados não aparecem na hora. Veja bem, a embaixada nossa em Nusaka, em Zâmbia, foi fechada no governo do Fernando Henrique porque não rendia. Bem, nós voltamos lá e uma das maiores explorações de cobre, não sei como está hoje, mas uma das maiores explorações de cobre da Vale é na Zâmbia. Porque essas coisas levam um tempo para se materializar. Você não tem essas coisas imediatamente. E falar em outras relações, né? É muito importante uma presença brasileira. Há coisas simbólicas. Veja bem, um dia eu fui duas vezes ao Zimbábue. Um país foi, meio, digamos assim, proscrito pelos ocidentais. Não estou dizendo que o governo era bom, mas tem muitos outros que não são bons. O problema é o seguinte, você pode até não ser bom desde que você não seja contra a antiga potência colonial e de que não seja contra os Estados Unidos. Mas se você for contra, como foi o Zimbábue, com relação ao Reino Unido, eu tenho amigos do Reino Unido, no caso, eu que era amigo até do ministro do exterior, que conhecia ele quando ele era criança, eu não, eu já era... Ele me ligando e tal, mas eles estavam lá querendo derrubar o Mugabe, né? Querendo derrubar o Mugabe. É, querendo derrubar o Mugabe. E eu fui lá para até ajudar porque o Brasil era aceito. Então, eu comecei, fui lá do Zimbábue, segunda vez que eu fui. Estava lá, eles chamam de interesse em cooperação com o Brasil, o Brasil já tinha alguma cooperação e eles também tem minérios importantes, enfim, tem vários aspectos. Então, eu estava lá conversando com o Mugabe e com o Zwangiray, que era o líder da oposição. Poucos países podem fazer isso. Quem estava lá fazendo isso também era o já então ex-presidente da África do Sul, o Kambor Mek. E o Brasil fazendo esse tipo de conversa. Bem, mas o que eu queria contar de interessante? Quando eu cheguei, eu cheguei, fui lá com um avião da Força Aérea Brasileira, um Legacy, e quando eu cheguei no pátio, como estava muito sob sanções ocidentais, principalmente, eu via três aviões no pátio. O avião Lafave que me havia trazido um Legacy um RJ 125, se não me engano, que era um avião comercial do Hebraer, um jato comercial, uma primeira linha do jato comercial do Hebraer, e um Brasília. O Brasília não pertenceu ao Zimbabu, é mesmo, o outro pertence à África do Sul e o meu avião comercial era inteligente. O Brasil ali, isso é uma presença brasileira, e procurando ajudar no diálogo, tentando conversar, o próprio lugar. Eu devo dizer, por exemplo, o governo do Zimbabu fez tudo para que eu não pudesse encontrar a oposição. Eu disse, eu faço questão de encontrar, não vai ter que marcar um evento na mesma hora. E encontrei, encontrei a oposição também. Enfim, eu estou ilustrando isso para mostrar o sentido da presença brasileira, que era também uma presença de participação e uma presença política desejada. Eu me lembro de ter tido conversas, de ter tido conversas, Lula ter tido conversas, mas eu, às vezes, podia continuar mais tempo, porque era um assunto tipicamente diplomático, no Senegal, e que o presidente do Senegal, dizia, olha, nós aceitamos isso dito de vocês, mas dito por Portugal, por exemplo, nós não aceitamos, porque era ex-potência colonial. Não deles, mas a potência colonial de que era cristal, porque eles estavam com problema na época. Então, o Brasil tem essa presença. Eu sinto sempre, algumas, talvez já tenham, algumas ou alguns já tenham ouvido meu ouvido falar isso, que eu me repito muito, mas é o que eu posso fazer. Os fatos são os mesmos. Algumas vezes, tem uma coisa nova que a gente se lembra. Uma vez, um pesquisador, professor, apareceu há pouco tempo, do Quênia, que eu conheci nos Estados Unidos, ele me disse o seguinte, uma coisa, Calesto Zuma, foi, aliás, subsecretário, ou vice-presidente, não sei exatamente como era o nome do cargo, da Convenção de Biodiversidade. É um homem ilustre, de uma grande capacidade. Ele disse assim, para cada problema, e depois era professor em Rafa, para cada problema africano, há uma solução brasileira. Eu falei, olha, se você me der licença, eu vou mandar botar isso lá na minha, na agência brasileira de cooperação, como um lema. Se fosse dito por mim, ou por alguém do Brasil, poderia ser arrogância, mas foi dito por um africano. Então, eu acho que, digamos assim, a presença, eu senti isso na minha primeira vida, eu já tive viajado para a África outras vezes, até já mencionei, desde como chefe do Departamento Cultural, ainda do governo Gaia, mas na primeira viagem do governo Lula, quando eu fui a vários países também, e eu formulei de outra maneira, não tão bonita, mas eu disse assim, a África tem sede de Brasil. Eles querem uma presença brasileira, porque, como me foi dito uma vez pelo presidente da Namibia, isso já mais tarde, ministro da Defesa, e a gente continuou com a operação em defesa também, muito importante com a África, e o presidente da Namibia me disse assim, não, porque muita gente aqui vem e quer nos dar o pão, o Brasil nos ensina a fazer o pão. É uma frase comum em cooperação técnica, mas eu acho que é interessante que ele tenha dito isso. Para mim, assim gratuitamente, não fui eu que disse isso para ele, foi ele que disse para mim. Então, eu acho que a receptividade, agora, eu fico tremendamente preocupado, porque, obviamente, o que está acontecendo agora vai dificultar, vai criar um déficit de credibilidade que nós vamos levar muito tempo para suprir. Claro que a política que forneciava, só para completar, vão dizer isso, porque as pessoas dizem, ah, não adianta ter a política se você não tem, depois, não preenche as vagas. Claro, eu concordo, mas você tem que continuar. Tudo isso era acompanhado do governo Lula, não posso falar como se estendeu ou deixou de se estender em outros governos, antes mesmo do golpe. Isso era acompanhado de uma política afirmativa, digamos assim, que tinha vários tipos de incentivos para os jovens de Boa Mata virem para a África e muitos foram. A menina que chegou em segundo lugar no concurso do Rio Branco, lá que as formaturas eram sempre depois, estava vindo de um país africano, de um país africano menor, não era nem Angola, nem África do Sul, muito mesmo. Então, era gabão, se eu não me engano. Então, quer dizer, eu acho que isso, a gente criava incentivos, são detalhes, para entender como é que as coisas se passam. Estava no Itamaraty e depois não tem condições de mandar. Tem condições, sim, de fazer remoções casadas. Por exemplo, ia gabão, depois em Nova York, quando já estava estabelecido. Outro ia para... Enfim, parou por aqui. É muito importante, embaixador, essas suas lembranças e suas afirmações da importância do continente africano. E eu, na minha experiência com a África, que fundamentalmente é como jornalista da etapa anterior da minha vida acadêmica, é isso mesmo. A África tem sede do Brasil. Comparto completamente esse seu sentimento. Agora, no nosso rodízio, está com a palavra a nossa querida amiga e colega, Jaqueline Ventapani, da UERJ também. Boa tarde, embaixador. Boa tarde a todas e todos que são novinas. quero dizer que estou muito honrada de estar mais uma vez na sua presença. Estivemos juntos em 2016 no evento da UERJ, uma parceria também nossa com a Cunieres. Já trabalhamos há algum tempo, inclusive com o Paulo, na diáloga com a caverna de terceiro mundo. Então, é uma honra estar com todas essas pessoas aqui. E eu quero dizer, até, eu só tinha falado dos jovens, realmente, nós estamos com vários jovens alunos nossos que estão assistindo agora. E isso é uma coisa muito importante, é muito bom. É um modelo virtual, é um pouquinho diferente, mas em algum momento a gente vai ter esse encontro presencial um pouquinho mais caloroso. eu queria começar trazendo um artigo seu recente da Carta Capital, que foi publicado na revista Carta Capital em julho, em que o senhor fala da nova ordem mundial pós-pandemia, que traria a marca de uma disputa não apenas entre China e Estados Unidos, mas, da mesma forma, a presença da Rússia como um ator essencial e um tripé do poder mundial. Especialmente se nós pensarmos o potencial militar russo que é suficientemente forte para confrontar um confronto de grandes proporções e eu me lembrei que eu assisti ao filme do Oliver Stone, as imprevistas de Putin, em que ele menciona exatamente isso, que ele tem essa capacidade. Além disso, a Rússia tem um papel muito importante na questão energética, um dos maiores produtores de petróleo bruto e também do gás natural, ainda para os preços do petróleo estejam em queda desde um tempo para cá. E, além disso, desse quadro da pandemia, nós temos uma outra questão que pode vir a mudar alguns dos mundos do cenário mundial, que são as eleições próximas dos Estados Unidos. e eu ressalto aqui uma entrevista que foi dada pela Hillary Clinton agora, segunda-feira, dia 17 de agosto, ao Conselho Atlântico, em que ela reafirma que a OTAN tem que ser tratada como peça-chave da política exterior do novo governo que se presume sendo Joe Biden, quer dizer, como ela, fazendo campanha com o Joe Biden, e aí ela vê a organização como essencial para controlar aquilo que ela diz ser as supostas ambições globais da Rússia, em especial na Europa Oriental. Bom, certamente isso terá também um separato de sentir na América Latina, em especial nas relações de Brasil-Rússia, Brasil-Rússia e os Estados Unidos ainda que estejam em casa, em queda, essa relação. E, por outro lado, nós temos uma política externa atual do governo brasileiro que fica dividida entre uma ala ideológica de alinhamento incondicional dos Estados Unidos e uma outra mais pragmática dessas relações. Então, nesse quadro, tendo a Rússia como um player importantíssimo no sistema internacional, como é que nós podemos ver seu papel nessa nova ordem mundial pós-pandemia, se é que nós teremos essa nova ordem mundial pós-pandemia, nesse tripé que o senhor mencionou, e como ficam essas relações com o Brasil ainda mais diante dessa subserviência da política externa brasileira aos interesses dos Estados Unidos, eu diria mais que a Donald Trump, diante dessa possível vitória do Joe Biden. Então, se o senhor puder falar um pouquinho disso. Sim, professor, eu falaria com prazer. Deixa eu dizer, primeiro, também a minha ideia no tripé, digamos, do ponto de vista político-estratégico, sobretudo, por causa dessa importância evidente que tem a Rússia do ponto de vista militar. E também o país, eu nem sei quantos cursos horários tem a Rússia, deve ter oito ou dez cursos horários, é um país que começa ali na Europa Central, quase um pouquinho, depois da Europa Central, e se estende até o Extremo Oriente e o Ártico, que é uma coisa assim, dá a volta trabalhada a volta inteira praticamente, quase inteira no Polo Norte. É um país imenso, tem fronteiras, é o país que tem mais fronteiras do mundo, o Brasil acho que é o terceiro, deve se destacar esse fato, que é uma coisa também importante para a definição do Brasil. Um dia eu estava comentando aqui, desculpe sair um pouquinho, mas eu estava comentando aqui numa outra live dessas, está muito na moda falar no, se comentar o lugar de fala, eu falei, o Brasil tem vários lugares de fala, porque o Brasil tem entre os países em desenvolvimento, entre os países grandes, entre os países de população misturada, entre, enfim, o Brasil tem muitos lugares de fala, tem que reconhecer isso, não pode querer ter um sócimo, por exemplo, a ditadura militar que dizer que era o ocidental cristão, não é, é cristão também, mas é também muitas outras coisas, mas tem que esparir, eu vou voltar à sua questão, eu acho que sem dúvida a Rússia tem uma importância muito grande nesse ponto de vista estratégico, eu depois, no próprio artigo, eu escrevi um artigo específico sobre tripé, depois eu escrevi um outro sobre reflexões, acho que a senhora está se referindo nesse segundo, nesse segundo, eu alargo um pouquinho, porque as pessoas pensaram na área econômica, tem também a União Europeia, não subestimem a União Europeia, eu disse algo que agora parece que está se concretizando, não sei ainda, a história é muito cheia de surpresas, as coisas não são lineares, mas que ao contrário do que muitos pensavam, o Brexit não vai enfraquecer a União Europeia, claro que diminui, por um lado, mas por outro lado, digamos, aumenta a coesão, e a União Europeia pela primeira vez está fazendo uma política fiscal de certa maneira que atende ao conjunto. Então, o que eu quis dizer sobretudo é que o mundo é mais muscular, mas voltando à Rússia, que é o que interessa muito, veja bem, professora, eu fui muito criticado naquela política que serve por muita gente, sobretudo, digamos, incluindo algumas pessoas, até, muitas pessoas, eu diria, mas não estou querendo dizer, mas de categoria, de capacidade, de capacidade, inclusive ex-embaixadores, ou embaixadores aposentados, melhor dizendo, porque não tem ex-embaixador, o jornal, acho que, o jornal que botou, se o Lando e tal, ex-embaixador, não tem ex-embaixador, você tem ex-ministro, mas embaixador é embaixador, como general é general, não tem ex-general, mas enfim, mas seja como for, alguns embaixadores aposentados, eles falaram, foram críticos da política externa, mas ressalvavam o BRICS, porque o BRICS, eles viam uma coisa muito importante, porque é óbvio, é óbvio, sobre qualquer ponto de vista, você não pode desprezar a Rússia, em qualquer ponto de vista, na época que eu era ministro da Defesa, eu sempre vejo que é um assunto que interessa, especialmente, porque o São Paulo Carna Brava também, na época que o ministro da Defesa, nós fomos tentando diversificar, inclusive com os países dos BRICS, inclusive com a Rússia, o Brasil, por exemplo, o Brasil tem uma, a nossa defesa antiaérea, é zero, é zero, não estou exagerando um pouquinho, mas é zero, se tiver um avião que passar um pouquinho mais alto, não tem um tiro de caião que chega lá perto, um comício que chega lá perto, claro que tem os próprios aviões de caça, mas também é limitado, então tinha que ter uma defesa antiaérea, nós estávamos procurando fazer com a Rússia, porque já tínhamos o submarino com a França, estávamos decidindo a questão dos caças com a Suécia, já tínhamos um projeto de satélite, além do antigo, que não é propriamente, que encarga militarmente, mas um outro, um satélite que tinha algum poderio potencial de aplicação militar com a China, e temos uma enorme relação com os Estados Unidos, queramos ou não, e com outros países europeus, então também tem que fazer isso com a Rússia, não sei se isso foi, mas foi uma coisa que, para mostrar a importância dessa diversificação, e como a Rússia, como membro dos bris, e como país individual, entra nisso, o Brasil tem que ter uma relação diversificada, nós não podemos aceitar, de jeito nenhum, essa ideia, a administração Trump está se concentrando mais na China, e atacando muito a China, e diz assim, quem não está comigo e contra mim, não tem isso, nas relações internacionais não pode ser assim, nós temos que ter essa diversidade, temos que ter essa capacidade de nos relacionarmos com a União Europeia, com a Rússia, com a China, com a África, que é outro tipo de relacionamento, naturalmente, mas também com os Estados Unidos, em termos das grandes potências, com todas elas. E os BRICS? Os BRICS, hoje em dia, obviamente, a China tem uma força, é dominante, tem a economia mais forte, digamos, é, se você for procurar uma, uma força mais predominante dos BRICS, obviamente, será a China, financeiramente, economicamente, mas, os BRICS, nasceu de uma conversa, do ministro Lavrov comigo, da Rússia, portanto, a Rússia com o Brasil, foram os que lançaram os BRICS, a China, estavam muito interessados, não é? Foi lá, a primeira reunião, como disse, teve o chinês, leu lá um papel, ele nem sequer, não teve uma interação, o indiano, tampouco, inicialmente, na época, não tinha África do Sul, isso só entrou em 2010, então, é, 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 é uma relação absolutamente central, importante, em qualquer aspecto, e é o que eu, o que eu preocupo um pouco, voltando à declaração da Hillary Clinton, é essa sensação de que, por que que a Hillary Clinton falou isso? Primeiro, eu acho que a Rússia não tem ambições expansionistas, acho que o caso da Crimea é um caso muito particular, muito particular, e, de certa maneira, ela foi até provocada, porque com a ideia da expansão do OTAN, de chegar na Ucrânia, então, você tem lá, e aí tem um setor em que a população era 70%, 70%, 60%, 70% de origem russa, ou até mais, de origem russa, fala russo, né, você pega um livro do Tolstói, ninguém fala, a Crimea é a Rússia, ninguém está pensando, a Crimea passou para a Ucrânia por uma, por uma doação do Groxef, que ele era ucraniano, quando tudo era União Soviética, eu sei que mesmo isso que eu vou dizer, vai dar conclusão, você pegar um pedacinho do Mato Grosso do Sul, e dar para o Mato Grosso do Norte e tal, quando tudo é uma coisa só, é muito diferente, lá não, agora viraram países diferentes, a situação ficou complicada, e essa, e essa, essa ideia de, digamos, de aumentar o cerco à Rússia, sempre foi vista, embora criticada por políticos mais realistas, o George Kennan, que é o pai da doutrina, da contenção, do containment, ele fez o famoso long telegram, o telegrama longo, quando ele era embaixador em Moscou, para dizer qual devia ser a política com relação à União Soviética, e ele foi, ele disse, olha, depois da quebra do Mundo de Berlim, os Estados Unidos tem que ter muito cuidado, ele era contra até a expansão da OTAN para os países do leste europeu, e o que isso também, não chegou a ser contra essa primeira frase, mas foi contra a segunda, que seria a expansão para dentro da antiga União Soviética, que é o caso da Ucrânia, então foi quase uma provocação, e ali havia uma situação social também, ou em toda uma situação de mudança política, em que a população de origem russa, que acho que é mais ou menos, era mais ou menos, agora talvez não, por causa da saída da Crimea, era mais ou menos metade da população da Ucrânia, criou uma situação favorável, a uma certa tipo de ação, mas eu não vejo na Rússia uma ação extorsionista, não vejo, ela é tipicamente uma potência continental que quer se preservar, ela não quer que outros cheguem perto e ameacem a sua segurança, mas essa tem sido a política, ao longo da história, aliás, eu me lembro de um, quando eu estudei, no longo dos grupos econômicos, eu estudei um pouco de política internacional também, eu li o do F.S. Norset, que era um professor muito bom de política internacional, e ele comparava, mostrava como a política da Rússia e da União Soviética tinha uma certa continuidade, então eu acho que é um grande erro isso, mas é um risco, agora eu acho que de qualquer maneira, aí voltando para a eleição dos Estados Unidos, de qualquer maneira, dificilmente a política norte-americana num governo democrata será tão impositiva como tenta ser a política do Trump, eu não sei agora com a prisão do Steve Bannon como é que isso vai afetar a relação com certos líderes da região, mas ela não tem essa mesma natureza impositiva, eu acho, não terá, creio eu, mas a gente tem que ter presente que os Estados Unidos não é um país que haverá sempre rivalidade, haverá ter a própria tensão com a China, não vai desaparecer, agora a maneira de lidar com a tensão é que eu acho que será um pouco outra, e o Trump é um caso particular, se nós compararmos com os governos americanos anteriores, não estou defendendo, os governos anteriores ajudaram no golpe do Allende, contra o Allende, de caralho, milhares, bom, não precisamos aqui nos estender sobre eles, a mulher do Vietnã, etc. Mas, digamos assim, meio ou mal, eles sempre tinham um projeto para o mundo, e o governo Trump não, é a América em primeiro lugar, de uma maneira mais crua possível, e o governo brasileiro segue isso de maneira cega, cega. Você tem agora uma situação que não está dentro da sua pergunta, mas eu acho que isso ilustra isso, e é uma situação muito atual, que eu acho que merece acompanhamento, inclusive pela academia, é o MIDE, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, que foi criado, decorrente da Operação Pan-Americana lançada pelo Juscelino, e depois na esteira já com Kennedy, etc., o Banco Interamericano, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, sempre foi presidido por um latino-americano, sempre foi, e o Trump, não quer dizer que esse latino-americano fosse revolucionário, é o contrário, os Estados Unidos tinham controle, até o BID era parte, digamos assim, do soft power norte-americano. Por que que agora, por que, a pergunta é o seguinte, por que que agora, o Trump queria nomear um americano, e não era um grande economista, não era um, não é um cara limitado, que é representante, registrado do lobby, do lobby dos cubanos de Miami, em Washington, que agora é o, é, é o encarregado da América Latina, do Conselho de Segurança Nacional, e que defende uma política de intervenção na Venezuela, uma política de, de apertar mais ainda, a São Paulo contra a Cuba, então por que que ele quer fazer isso? Eu acho que só pode ter uma explicação, é porque ele está pensando em ações, que nem sequer o latino-americano, conservador e neoliberal faria, faria, ou seja, ações de que tipo? De mudança de regime, se for necessário, né, vá que, na Bolívia, que nós estamos vendo tanto sofrimento, tanta dificuldade, vá que na Bolívia, haja uma eleição, e que ganhe o candidato do máximo, e eles vão continuar querendo copiar, por causa do lítio, por causa da posição estratégica da Bolívia, e aí como é que eles vão fazer? Eles têm que usar dinheiro, um dos canais para o dinheiro é o BID, então o BID, sob o pretexto de estar defendendo a livre iniciativa, ou sob o pretexto de estar defendendo certos grupos, até o falso pretexto de uma causa nobre, que é o direito dos humanos, ele pode colocar dinheiro em grupos, na realidade, golpistas, é para mim a única explicação, aliás tem uma outra, mas essa é a principal, a outra explicação que eu acho, é que ele também se prestaria, essa pessoa, essa pessoa especialmente, mas um americano desse tipo, se prestaria, por exemplo, a uma ação de retaliação para quem tiver uma relação mais próxima com a China, então o que eu quero dizer é o seguinte, eu acho que essa declaração da Hillary Clinton é algo negativo, ilustra a necessidade dos Estados Unidos de terem sempre um inimigo, porque é a maneira também de conseguir apoio do establishment industrial militar, o Eisenhower já falava, nesse estado, esse, eu não falava que agora não me lembro, sistema, não que é uma expressão, complexo industrial militar, o Eisenhower foi o primeiro a falar disso, ela tem que ter, porque se você não tem a China como inimigo, tem que ter um outro, para poder justificar os gastos fenomenais, a única coisa que o Estado norte-americano gasta muito, realmente, e mais do que qualquer outro, é na área militar, então para justificar isso, você precisa ter um inimigo, se você não tiver um inimigo, não é possível justificar isso, e precisa criar guerras constantes, é guerra contra o terror, é guerra contra o comunismo, é guerra contra o povo, então eu acho que a Hillary está nessa linha, e é mal, é mal, mas eu acho que, digamos assim, em termos da execução da política, não será tão negativa, quanto tem sido, pelo menos nesse período, o tráfego. E só para completar, só para completar, tem outras influências também, vamos lembrar que o Bernie Sanders está apoiando o Biden, enfim, há outros setores também, não, não somos que estão apoiando o Biden, porque é uma esperança de evitar, pelo menos, um cataclismo nuclear, um cataclismo climático, enfim, outros aspectos também interessam. Perfeito, embaixador, agora é a minha vez de perguntar, e eu vou aproveitar o gancho aí da pergunta da Jaqueline com a Rússia, para trazer um pouco a temática para a geopolítica, né, eu venho estudando a aliança estratégica entre a Rússia e a China, inclusive se a gente lembrar, né, o senhor mencionou aí as armas, armas que em Angola havia armas chinesas do lado da UNITA, armas chinesas do lado do MPLA, eu vi isso na África, armas soviéticas, armas soviéticas, armas soviéticas, exatamente, com laço aí, armas soviéticas, ou seja, aquela divisão, né, que trazia à tona, questões ideológicas, mas com uma concretude, muito, muito terrível, muito dramática, nas guerras do terceiro mundo, né, ela hoje nos traz um horizonte completamente diferente, com uma Rússia, claro, já não mais com definições socialistas, mas, enfim, herdeira de alguma forma daquela União Soviética, pelo menos num espírito, né, que eu acho muito forte, eu tenho estado na Rússia recentemente, no ano passado visitei a China também, e aliança estratégica com a China, e eu diria, ambas as potências irradiando essa União, que tem uma ênfase militar, né, na Conferência de Xangai, né, mas que tem também uma dimensão muito importante na infraestrutura, e no comércio, e num dado crescente, de crescente importância, que é no uso cada vez maior, nas trocas de moedas nacionais, em detrimento do dólar, né. Então, me parece, embaixador, que aqui ainda escapa um pouco a dimensão dessa transformação profunda que está havendo no continente asiático, porque a gente foca muito na guerra, ou no conflito entre Estados Unidos e a China, e perde um pouco a perspectiva maior de todo um continente em profunda transformação. E o que eu queria mais concretamente lhe colocar, lhe formular uma pergunta, é que eu vejo que há um declínio, né, do que seria o poder, a potência hegemônica no Ocidente, Estados Unidos, há alguns indicadores que estão indicando esse declínio e progressivamente, e talvez a forma como se escancarou isso, é a incrível falha no tratamento do Covid, né, uma sociedade que supostamente estaria melhor a pertrechar que qualquer outra, está com os piores indicadores superando, inclusive o Brasil, né, e uma Ásia e concretamente essa potência da China com um dinamismo incrível, mesmo afetado com a pandemia, mesmo aqui com o crescimento, e sobretudo com uma formulação completamente diferente da sua estratégia para o mundo, que se traduz fundamentalmente no projeto de One That One Road, né, ele tem chamado aqui no Ocidente das Novas Rotas da Seda, ou seja, se apresentando ao mundo com muitos empréstimos, alguns a fundo perdido, com obras de infraestrutura, com transferência de tecnologia, em grandes rotas que chegam à Europa, chegam à África, indiretamente à América Latina, e em confrontação com a, enfim, política que vem sendo, o senhor analisou já, dos Estados Unidos, que é de confronto, de ênfase nas soluções, entre aspas, militares, intervencionismo, mudança de regime. Essas duas perspectivas que eu vejo que são tão diferentes, né, e que de alguma forma estão no horizonte como o grande confronto geopolítico, né, do século XXI, eu queria primeiro a sua opinião em relação a isso. Se o senhor vê que esse é um dos confrontos que estão aí entre duas visões de mundo, duas cosmovisões, e também, claro, duas dos confrontos de disputa de poder, e, por outro lado, e aí a pergunta trazendo para a nossa região, se o senhor vê esse confronto como aquele que vai predominar nas próximas décadas, América Latina nesse confronto, numa situação de desunião de curto prazo, de desandar dos projetos de integração, como se colocaria diante desse horizonte? Bom, começando pelo fim, digamos, começando pelo fim, porque a situação da América Latina, eu acho que a nova ordem mundial, deixa eu tirar aqui, porque eu não gosto de ficar me vendo, porque poderia botar uma outra pessoa, mas, enfim, eu acho que essa nova ordem mundial vai ser mais multipolar, eu acho que, inclusive, há, de fato, hoje uma aliança muito forte entre China e Rússia, mas a Rússia é um país também de muita personalidade, de muita história, e até menciono num desses artigos, lembrando que você, talvez não, você não usou essa impressão, mas no final da década de, acho que no final da década de 50, mas certamente já na década de 60, o mundo ficou marcado pelo chamado conflito civissoviético, quer dizer, já naquela época, a bipolaridade não era tão tão óbvia assim. E eu não sei, nem eu estou desejando que isso ocorra, mas eu não sei se no longo prazo essa óbvia aliança hoje, que os dois, de alguma maneira, se sentem pressionados, não vou dizer ameaçados, mas pressionados pelos Estados Unidos, se isso vai continuar no longo prazo dessa forma, não sei. Tem toda essa cooperação que você mencionou, que eu acho positiva, é muito bom que continue, mas eu acho que, digamos, eu acho que seria muito cedo para colocar os dois países totalmente juntos. hoje, simplificando muitos, você poderia dizer, a China tem o dinheiro e a Rússia tem as armas, simplificando muitíssimo, mas é um pouco isso que acontece. Mas eu não sei se a longo prazo com a própria China também desenvolver o seu próprio potencial militar, veja bem, o que teve na raiz do conflito do sino-soviético, além de diferenças ideológicas, ela também é o desejo chinês de desenvolver a sua capacidade nuclear, que a Rússia não quis, a Rússia não quis se transferir, tecnologia nessa área. Daí que começa, pelo que eu sei, a separação entre os dois. Então, eu não sei se isso é uma coisa perene, eu acho que, por algum tempo, você vai ter também algum tipo de separação de interesse, eu não sei também até que ponto a China vai querer se envolver em questões que possam surgir ali na Geórgia ou no entorno geográfico da Rússia e vice-versa. Não que eles vão ser contra, não, não tem interesse, não há nenhuma oposição direta, mas também não sei que eles vão querer ficar envolvidos, então não sei direito como é que isso vai se estabelecer. E eu volto a dizer que nesse mundo, eu também não quero superestimular o papel da Europa, a Europa continuará a ser muito importante. A Europa é inovadora em muitos aspectos, na parte de tecnologia ela também tem muito desenvolvimento, a capacidade de inovação até diplomática, a União Europeia, a Europa está sempre inventando uma coisa nova, uma maneira nova de se relacionar, de se relacionar para o mundo, continuar a Europa. Então, eu acho que o mundo vai ser um pouquinho mais complexo até do que o próprio tripéto que eu menciono quando você sai da área estritamente estratégica. Então, eu acho que a América Latina, para se inserir nesse mundo, é o que eu costumava dizer e eu acho que é mais verdadeiro ainda agora. Será mais verdadeiro ainda agora. a América Latina, o Brasil, que é o maior país, ele é grande, é um país grande, todo mundo sai, eu mesmo sendo dito, o Brasil é um dos países que está, é um dos poucos países que faz, só cinco países estão na lista dos três, as três dez mais, maior população, maior território e maiores economias. O Brasil é um dos cinco que está lá, países em desenvolvimento, poucos. Então, é um país importante, sem dúvida alguma, no mundo, no cenário mundial. A gente falou de fronteiras, o Brasil tem dez fronteiras, eu acho que tem a impressão que depois da Rússia e da China, o Brasil pode ter mais fronteiras no mundo. Enfim, antes do desdobramento da União Soviética, até era o segundo, porque aí muitos dos países com os quais a Rússia hoje tem fronteira eram membros da União Soviética. Então, eu não acho, eu acho que o Brasil não tem, é grande, tem uma capacidade grande, mas eu acho que ele não é grande o suficiente para uma discussão com os blocos. Eu acho que a América Latina, a América do Sul, pelo menos, possivelmente a América Latina, tem nuances que precisam levar em conta a proximidade dos Estados Unidos, como dizia o Bofírio Díaz, o México, por exemplo, está com a política bem independente. Mas, até que ponto ele pode levar isso em confronto com os Estados Unidos, não sei. Mas, de qualquer maneira, elas são limitações geográficas reais. Mas, seja conforme a América do Sul, a América Latina, o Brasil, que é um grande país, um país grande, hoje não é nenhum grande país. Hoje, não vamos considerar hoje, a pergunta anterior também, isso é o Brasil de hoje, eu não posso considerar o Brasil de hoje, eu considero isso uma anomalia. Eu considero uma anomalia que terá que passar. Eu não acho possível que o Brasil continue vivendo o que está vivendo hoje. Eu segui a vários governos, fui embaixador, fui ministro do Itamar, fui embaixador do Fernando Henrique, fui embaixador do Polo. Eu nunca me... Eu podia ter vergonha de coisas que se passavam dentro do Brasil, certamente, na era militar, eu não era embaixador, mas tinha muita vergonha e tristeza pelo que aconteceu dentro do país. Mas eu não tinha essa vergonha da política externa que eu tenho hoje, que é uma coisa assim, inacreditável. Então, eu acho que é isso. também. Essa submissão, como foi referida aqui, eu não falo nem de... Tem muita gente que fala de alinhamento automático. Alinhamento automático é um nome excessivamente digno para o que é feito hoje, que é uma submissão total. Essa questão do BID que eu falei, o Brasil está apoiando, o Brasil tinha um candidato, um candidato que provavelmente era péssimo, que era uma pessoa ligada ao Guedes, mas tinha um candidato. O Brasil retira o candidato para apoiar o norte-americano, quebrando uma transição de 60 anos. Gente, onde é que está isso? Onde é que está isso? Tanto que nós assinamos uma carta, vários chanceleres, todos os chanceleres vivos, exceção dos diplomatas de carreira, que ainda estão em serviço, todos os chanceleres vivos, e, sei lá, uns 10 ou 12 ministros da Fazenda, desde o governo militar, da Delfim, passando pelo Maílson, chegando por outros também, que naturalmente hoje em dia estão mais da nossa posição, mas, enfim, todos. Fernando Henrique, Serra, todo mundo assinou criticando a sindicação norte-americana do BID e o governo brasileiro aconhando. É uma coisa assim. Então, não dá nem para pensar no Brasil do hoje. Nós lidamos. No Brasil normal, o Brasil é um país importante. Normal, progressista, melhor ainda, mas no Brasil normal, o Brasil tem gestos de independência. Com todo o neoliberalismo do Fernando Henrique, ele fez a primeira reunião de presidentes da América do Sul. Eram algumas ideias que surgiram no governo Itamar, que era uma área de comércio americano, a primeira reunião de presidente que foi feita para o governo Fernando Henrique. Claro que ele foi sendo diante com força para o Lula, mas com a... Enfim, a Fandona Sul, o Celac, etc. Mas, enfim, então, eu fui embaixador na ONU e, inúmeras vezes, nós tomamos posições bem contra as posições americanas e era o governo Clinton. Matéria de Iraque, quem quiser mais estudar lá os anais, eu não tenho agora na ONU, na OMC, quando o Brasil defendeu uma política de patentes que permitisse a produção de medicamentos genéricos tão importantes aqui, que o pessoal de saúde pública da Oeste sabe da importância disso. Enfim, da Fiocruz, etc. Então, quando nós fizemos isso, agimos com independência, apesar de todas as pressões. E era o governo neoliberais. Então, o Brasil, hoje, é uma anomalia absoluta, é uma anomalia total. Então, eu não posso nem imaginar como se fosse o Brasil. Mas eu supondo que o Brasil seja normal e tendo presente o tamanho do Brasil, a capacidade de atuar internacionalmente, a capacidade de atração, etc., etc., ainda assim, por uma negociação pesada na área comercial, na área tecnológica, na área financeira, o Brasil não é grande o suficiente para enfrentar os grandes blocos. E a União Europeia é um bloco, a China é um bloco em si mesmo. A Rússia, talvez, economicamente, não seja um bloco, mas tem essa força militar extraordinária que nós comentamos. e os Estados Unidos são um bloco em si mesmo. Então, nós precisamos da América do Sul e, se o Brasil precisa, com mais razão, precisam os outros. Eu, agora, que estou fora, que as pessoas falam até com mais liberdade, eu tenho participado, participei de duas reuniões, as mais interessantes que eu estou mencionando, duas reuniões, também participei no Mundo México, mas as duas mais interessantes foram uma com Chile e outra com a Argentina. E, nas duas, eu ouvi, eu ouvi de maneira explícita que esses países precisam da liderança do Brasil para enfrentar essas situações no mundo. É uma liderança, como dizia o Mujica, quando nós voltamos lá da declaração de Teheran e de ter reconhecido, estava no processo para reconhecer a Palestina, só que a gente precisa do filme. O Mujica disse, não, eu fico orgulhoso porque isso é bom para a América Latina. Então, eu acho que nós temos que trabalhar nesse conjunto. Então, essa é uma condição prévia para você poder ter alguma voz de um mundo. Você não terá voz nenhuma. Você pode, sei lá, se é predominado com a política externa, é o contrário. Até porque não deseja ter voz. É apenas um eco distante, longínico e caricato da voz norte-americana. Se você recuperar essa capacidade, ainda assim, você precisa regimentar. Eu sei disso. Eu sei como... Eu sei que, embora, por exemplo, a União Europeia propõe uma parceria estratégica com o Brasil, propôs, ou nós temos, a União Europeia que propõe. Mas eu sabia que o Brasil tinha aqui uma capacidade diplomática em relação à América do Sul, em relação a outras regiões, mas, sobretudo, na América do Sul. Então, eu acho que isso é que é. E eu acho, dentro desse contexto, imaginando que isso seja possível, um retorno à normalidade, eu acho que nós temos, sim, condição, junto com a América Latina e, sobretudo, com a América do Sul, e procuramos estabelecer na ordem mundial de uma maneira mais equilibrada e lidar meio com todos eles. O Brasil também não tem que optar. Veja bem, vamos lembrar do Santiago Dantas, escrevendo em 62, acho que em 62, acho que é quando ele saiu do Ministério, ou quando entrou, não me lembro bem, é um momento que ele faz um discurso na Câmara em que ele fala, o Brasil tem que participar dos grandes assuntos mundiais. O Brasil não pode participar, ficar limitado, e ele fala também, naquela época, na época ainda do alfabeto, que era aproveitar o que tem de mundo em cada sistema, e que eu acho que é o que a gente tem que fazer. O capitalismo tem méritos? Tem, tanto assim que a China tem méritos dos capitalistas, também para desenvolver as suas empresas, mas uma certa solidariedade social não é importante para enfrentar, como você mencionou, a questão do coronavírus, a pandemia, outras crises que possam ocorrer, acho que é também. Eu li um artigo na Foreign Policy de um americano que estava lá e como impressionante a isso, não é muito autoritarismo, não, houve um sentimento muito forte de coletividade no combate à pandemia, um sentimento totalmente ignorável, inexistente, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil. Tanto no Brasil, eu olho aqui pela minha janela e fico amismado, eu fico amismado, parece uma festa, eu não sei o que que está desejando, as pessoas se arriscando, arriscando outras, você sai na rua e as pessoas estão sem máscara, um grande número de máscaras que não estão sem máscara, com a máscara baixada, comendo um lanche, fumando um cigarro, isso tudo é um individualismo que infelizmente se propagou muito na nossa sociedade. Então, eu acho que nós teremos que encontrar uma solução que seja compatível com as nossas necessidades sem sacrifício de algum valor básico nosso que nós também queremos preservar em matéria de direitos humanos, liberdade, etc. Então, tudo isso é preciso preservar. Mas eu digo o seguinte, essas duas coisas muito interessantes, se você colocou, eu acho, eu não vejo propriamente uma nova guerra fria e também não vejo, digamos, uma semelhança tão grande entre a Rússia e a China em matéria de sistema e visão de mundo. Até há pouco tempo, inclusive, a Rússia estava dominada pelos, como é que eles chamavam lá, os magnários, enfim, uma coisa muito privatista até. Hoje, talvez, não tenha mudado já um pouco com o Putin. mas, de qualquer forma, não é a mesma visão do Putin. Agora, sim, eles estão aliados no momento. Eu acho que é verdade, a China soube muito, soube indicador, você já mencionou, não vou aqui, só para ilustrar o que você já disse, professor Beatriz, a China já ultrapassou os Estados Unidos desde 2017 em paridade de poder de compra, que é um dos critérios usados pelo monetário, pelo Banco Mundial, etc. e com quase toda certeza na próxima década ultrapassará também em termos de preços e mercado, valores cambiais. Então, a China será a maior economia do mundo. Agora, além disso, os Estados Unidos não é só intervenção, a intervenção também teve, isso nem sempre teve, vamos aqui reconhecer que sempre teve, os reis democráticos foram do Vietnã, aprofundaram a guerra do Vietnã, enfim, essas questões todas que nós mencionamos na África e outras regiões. Mas, isso é acompanhado com disfarce na nossa região maior aliança com o Progresso, em outras regiões, o Plano Marcho, enfim, em cada lugar tinha lá uma ação específica. O que nós vemos hoje é, digamos, além do interrelacionismo militar, sobretudo aqui, voltaram para a nossa região, principalmente para a nossa região. Eu acho que talvez, poucas vezes, a ideia de quintal dos Estados Unidos tenha voltado de forma tão clara com visão estratégica quanto agora. Não vou dizer que ela nunca desapareceu, sempre teve lá, a Quarta Prota é prova disso, o Comando Sul é prova disso, mas, talvez nunca tenha sido tão óbvio quanto agora, com as ações que estão, que tem ocorrido. Então, eu acho que é isso que a gente tem que procurar, procurar esse equilíbrio, procurar encontrar o que há de, encontrar uma ordem internacional que possa refletir de alguma forma essas diferenças que existem. Mas, o que eu ia comentar é que um pensador norte-americano, que todos conhecem, quem lida com política sobre nacional ou internacional, que é o Delfnai, que fala que o inventor do conceito do poder branco, ele disse isso, entre outras coisas, a China está com o poder branco mais forte do que os Estados Unidos, conhecido. Não só no combate ao coronavírus, estendendo assistência a outros países, mas também no projeto do tipo um cinturão, uma rota, não sei o que a gente diz em português, um cinturão, uma rota, com investimentos, investimentos crescentes na África, desejos de presença na América Latina, mas também não podemos ter ilusões de que isso não vai ser sempre... A China e os Chines são muito duros para negociar. Não é uma coisa assim também que acha que vai ser tudo bonzinho, não, mas pelo menos nós temos uma diversidade e tendo a diversidade e a nossa posição de barganha é melhor do Brasil e da América Latina no seu conjunto. E dos países de desenvolvimento em geral, embaixador, nós tínhamos imaginado uma segunda rodada da nossa equipe e se houvesse tempo abrir para perguntas que são bastante numerosas do público. Estamos com o horário avançado em relação ao que tínhamos combinado com o senhor e eu sugiro então para não frustrar ninguém que se seja assim uma segunda rodada mas um tipo mais de pingue-pongue. Pergunta-resposta mais ágil para que pelo menos duas ou três perguntando o público possamos também acolher. Não sei se os colegas concordam e se o senhor concorda. pode ser. Então pergunta ágil pode ser mas não tem resposta ágil. Eu tenho que colocar um contexto. Eu tenho que colocar um contexto. Tá certo. O senhor tem a margem de manobra tolerada para as suas respostas serem como o senhor acredita que devem ser feitas. então Paulo Canabrava as respostas simples em geral não são respostas. Eu concordo concordo com o senhor e nós somos professores e sabemos o quanto o contexto é fundamental para compreender o assunto. Isso. Paulo então tentando um pingue-pongue dentro do possível por favor com a palavra. eu também não sei fazer assim perguntas jornalistas toda a vida minha mãe dizia que quando eu aprendi a falar a primeira coisa que eu falei foi o que é isso? E a partir daí eu nunca mais parei de perguntar o que é isso? Por quê? E sempre tratando de também ver o contexto das coisas agarrando pela questão do BID. O BID acabou de emprestar 2 bilhões e meio de dólares para este governo. E vê o seguinte meu ponto de vista o Banco Interamericano emprestou 2 bilhões no povo de carência. É? Agora? O que é que é ver? Entre ontem e ontem? Tá bom. Há 25 anos com 5 anos de como é que chama? Carência. Carência. Isso. 400 vai para o programa de emergência outros 400 por fome zero e o que sobra para o negócio do gasoduto não sei o que tal, tal, tal. E isso veja, ministro nós consideramos que o que houve em em 2018 não foi uma eleição foi a realização de uma operação de inteligência captura do poder executada pelas forças amadas. Uma estratégia começou em 2013 e culmina em outubro com aquela eleição. O que eles estão executando agora é a estratégia de permanência no poder. Eu relaciono a presença do Brasil na OTAN. O Brasil não tem nada que estar fazendo na OTAN, mas o Trump já votou lá. A presença do Brasil no subcomando do South Command Leibniani. Veja, veja o seguinte, o dinheiro um trilhão de reais e duzentos bilhões para os bancos. Para mim, isso é uma estratégia de permanência no poder. Sai da OMC, vai para a OCDE, o que o Brasil tem que fazer na OCDE? O que o Brasil tem que fazer na OTAN? Porque Estados Unidos está executando através desse grupo, desse grupo que está no poder, desses militares que estão no poder, são 6.800 militares no poder, em todos os escalões, eles estão agora executando a estratégia de permanência. E os partidos políticos estão preocupados com eleição. Esse negócio me funde a cabeça. A sua opinião sobre isso? Olha, eu acho, enfim, eu não quero entrar nos detalhes, porque, por exemplo, o Brasil não está na OTAN, o Brasil foi considerado o aliado extra-OTAN, um país que não é da OTAN, mas é aliado dos Estados Unidos, o que é grave, na minha opinião, quase que da mesma forma, mas não está propriamente na OTAN, até porque para entrar na OTAN teriam que aprovar a França, até a OTAN, também não entrou no CDR até agora, porque também tem que passar por esse tipo de aprovação e todas as ressalvas sobre clima e sobre outras questões, tornam problemática essa entrada, que é negativa, também concordo plenamente com você. E como também seria negativo para a OTAN, como é negativo se aliado extra-OTAN nos Estados Unidos, o Brasil não tem nada a ganhar, o Brasil só pode ser visto num dia que tiver, por exemplo, o Brasil tentou negociar, exemplo que eu dei, o caso que eu estava mencionando, o Brasil tentou negociar um acordo e estava negociando um acordo importante de defesa antiaérea com a Rússia, porque a Rússia é muito amassada nisso, há pouco tempo vimos aí com aviões turcos até que foram abatidos na Síria pela artilharia que estava lá, que era a Rússia, obviamente. Enfim, então é uma grande capacidade, agora vai ser muito difícil negociar isso porque vai haver desconfiança, conseguir tecnologia para a Embraer, mesmo que a parte militar fique no Brasil, vai ser mais difícil por causa das ligações para os Estados Unidos, era mais difícil ainda com o Boeing, mas continuará a ser difícil. Eu acho tudo negativo, o fato que você mencionou que é muito importante é o Brasil ter um general, oficial general, hoje é um brigadeiro, isso começou no governo Temer, mas se acelerou no governo Bolsonaro, o oficial general no comando sul nos Estados Unidos. Isso é muito dito pelo comandante do comando sul, eu tenho aqui esse oficial general brasileiro que os brasileiros pagam para ele trabalhar para mim. Estou falando literalmente o que ele disse, tem vídeos aí que as pessoas podem ver, examinar a teoria. Então, é uma situação totalmente absurda, totalmente negativa para o Brasil. Se é uma estratégia de tomada definitiva no poder ou não por parte dos Estados Unidos, pode ser, pode ser, mas eu acho que em alguns momentos que os Estados Unidos é uma sociedade contraditória, mas a América não pode simplificar demais. Veja bem, na época do governo militar houve um apoio ao golpe, depois até os Estados Unidos apoiaram a operação Condor, mas já começavam a ficar meio preocupados com os relatos sobre tortura, tortura que eles inicialmente ensinaram, até a América que a Dama Etreone, sei lá, que o pessoal que é passado pelo Vietnão, por outros lugares, vieram aqui também, aliás, pra cês também vieram na América, é preciso, deram aulas nesse sentido. Mas aí já vem o governo Carter refletindo as contradições internas, põe uma ênfase em direitos humanos e aquilo já não funciona mais pra ter Deus do interesse para o norte-americano. Então, eu acho que não é tão simples, eu acho que, sim, é perigoso isso que você está falando, mas eu acho que a gente terá maneira, e é muito civis também, que não somos só militares, veja bem, todo o golpe contra a presidenta Dilma e continuado e que levou a falta de barraia à eleição do presidente Lula e agora vem o ministro Fachin dizendo que teria sido bom pra democracia que o Lula tivesse sido candidato, né, e, mas ele não lutou, ele deu um voto dissidente lá quando ele ouviu o voto no Tribunal Superior Eleitoral, mas não houve declaração, não houve nada a ser mais sério, mas, enfim, se perguntar se teve participação dos militares, teve, principalmente, a meu ver, o mais óbvio foi o famoso tweet do general Velocoso, mas não se pode dizer que foi um golpe militar, não creio, os militares foram sendo sugados pelo governo, muitos entraram por oportunismo, perceberam, alguns perceberam a Arapuca que estavam e saíram, há uns três ou quatro generais, inclusive o general de quatro estrelas que saíram, um que foi diretor dos Correios, depois saiu, o outro foi rebaixado, e o general, eu não, fez mil e oitocentos, mesmo, sim, eu sei, eu não estou defendendo isso, é lamentável, nem os candidatos, eles vão querer largar esse osso numa próxima eleição? Como? Eles vão querer largar essa boquinha numa próxima eleição? Eu não sei se eles vão querer largar, mas isso é uma questão, eu não sei, isso aí, eu não tenho capacidade de fazer esse tipo de previsão, o que eu acho é que não, eu não necessariamente vejo isso uma estratégia de dominação norte-americana, porque muitos não aprovam, se você tivesse o seu, por exemplo, eu acho que tem uma linha, assim, simplificando muito, uma linha do governo norte-americano, talvez do governo profundo, não é o Obama, mas do governo profundo, que entrou na linha Sérgio Moro, que não é a mesma linha do que a linha Bolsonaro, quer dizer, eu acho que é preciso ver a realidade na sua complexidade, então eu acho que sim, isso é um risco, sim, isso é perigoso, mas eu não faria essa, digamos, não veria tudo isso como uma massa única, assim, ocorrendo, eu acho que claro que os militares vão querer se manter, eu acho que eles meteram, então, aí no governo, por motivos variados, que eu acho que é muito longo aí entrar nessa discussão, que foge um pouco a tua temática, mas eu acho que o perigo maior, que veja bem, o Brasil viveu terrivelmente uma ditadura militar durante 21 anos, e no entanto, o governo Gaida foi independente, você pode criticar isso em submissão, pode criticar muitas outras coisas, as mortes, as que ocorreram, até com a tolerância à bíblia, pelo menos até, pelo menos até 85, 86, 75, 76, mas, é, ele rompeu a coisa militar com os Estados Unidos, ele, ele, ele reconheceu a mola, então não há esse automatismo, na minha opinião, não há, eu acho que é uma coisa mais complexa, eu acho que há um oportunismo muito grande, uma parte muito, muito substancial dos militares de ficarem no poder, bom, vou terminar com isso, porque senão eu não vou poder passar para outra pergunta, então eu acho que isso aí é uma realidade complexa, que tem que ser vista de maneira mais, assim, diferenciada na situação de cada um, eu acho que um governo, por exemplo, se tivesse no elei um governo Alck, por hipótese, provavelmente seria neoliberal em muitos aspectos, mas não teria talvez essa submissão tão extraordinária e tão automática como tem, como tem o governo Bolsonaro, eu não sei bem, eu acho que é uma coisa mais complicada que teria que ser vista de outra maneira, não vejo, não vejo necessariamente que isso tenha, que seja um plano de dominação, acho que eles agiram muito mais com o Estado profundo norte-americano, muito mais com o Estado profundo norte-americano, para derrumbar a Dilma e impedir o Lula, talvez tenha contribuído até para a eleição do Bolsonaro, porque ali a alternativa para eles era o PT, não servia, mas mais do que o apoio agora ao Bolsonaro, mas enfim, aí é uma outra questão que a gente teria que ver. Embaixador, então, vamos bastante, bastante dentro do ping-pong, dentro do possível, agora já, a professora Angela está com a palavra para a segunda rodada. Bom, a minha pergunta eu vou direcionar para a questão do Oriente Médio e vou tomar como ponto de partida esse incidente que aconteceu no Líbano, em Beirute, a explosão que ocorreu no porto, deixando centenas de mortos, milhares de feridos, e diante disso, o Brasil enviou uma missão humanitária para a região, uma missão de ajuda que levou toneladas de alimentos, medicamentos, insumos básicos de saúde, profissionais, médicos, técnicos em explosões, incêndios, etc. E o ex-presidente Michel Temer foi convidado e aceitou o seu chefe da missão brasileira naquela região. E na ocasião, lá em sua passagem pelo Líbano, Michel Temer teria declarado que colocava o Brasil à disposição para solucionar os embates políticos, com autorização, naturalmente, das autoridades libanesas, mas que ele considerava que o Brasil poderia colaborar para a pacificação interna daquele país e até mesmo ajudar na composição do Estado libanês. Bom, diante disso, eu lhe pergunto, considerando que o governo brasileiro tem sinalizado um certo alinhamento a Israel, eu lhe pergunto, a gente pode de fato acreditar que a política externa do governo Bolsonaro tem capacidade de assumir liderança e influenciar outros países no Oriente Médio? Ou mesmo, não seria uma contradição nessa política externa que vem se caracterizando pelo combate, de repente, se falar em cooperação? Como é que o senhor vê isso, embaixador? A resposta a essa é simples, esse governo não pode, não pode, não tem condição. O governo que já disse que ia mudar a embaixada para Jerusalém, que apoiou o plano do Trump, que eles até eles próprios abandonaram agora de anexação da Palestina, abandonaram ou suspenderam por algum tempo, não pode, obviamente não pode. Isso, um governo que segundo, aí é rumor, não tenho certeza, projetou declarar o Hezbollah como grupo terrorista, partido político talvez mais forte, um dos mais fortes no Libra, no Libra é um país complexíssimo, eu fui lá. agora, o fato de mandar o Temer sem entrar nos aspectos legais do Temer, sem entrar em tudo que tem o Temer, eu até fui menos mal para falar a verdade como o Temer é, o Temer é de origem de Baneza e pelo menos nesse assunto foi botar panos quentes, não foi agravar a situação. Agora, eu não acredito que isso, além disso, isso terminou aí, eu acho que o Temer foi mandado, primeiro porque era de origem de Baneza, era uma maneira de tentar mostrar que a ajuda era sincera e também de não alienar totalmente talvez a comunidade importante de origem de Baneza no Brasil, 10 possíveis de Baneza no Brasil, são 10 milhões de pessoas mais ou menos, então acho que isso, e segundo, talvez também um gesto aí com o Centrão, o MDB, sei lá o que, essas forças políticas das quais o Bolsonaro quer se aproximar, a não ser que haja uma mudança de política externa, o Brasil, primeiro, teria que tirar o chanceler, mudar totalmente, tudo que ele diz isso teria que ser o contrário, em tese o Brasil, veja bem, quando o Brasil vai é bem recebido, mesmo nessa situação, mas eu não acredito, essa permite uma resposta sim, o governo Bolsonaro, como ele tem se comportado, não tem nenhuma condição de ter nenhum papel de mediação no Oriente Médio, até o fato de admitir que pode tratar o resmolar como um grupo terrorista, quando o resmolar é a força mais importante de uma parcela da população que hoje deve ser 35 ou quase 40% da população do Líbano que são os xiitas, torna isso totalmente impossível, torna totalmente impossível. Agora, o Brasil como país pode? Acho que pode, nós já estivemos lá, eu tive no Líbano, eu tive no Líbano umas oito ou nove vezes no total, tive lá como ministro da defesa uma vez, umas sete, acho que sete ou oito vezes, talvez sete vezes quando o ministro das relações exteriores, já tinha estado antes, ainda no governo do governo Itamar, então, e seis vezes ou sete no governo Lula, então, eu acho que o Brasil, sim, é muito bem visto, quando eu ia lá, eu era recebido por todos, quem eu quisesse e quem eu não quisesse, oposição, presidente, presidente da Assembleia, xiita, sunita, cristão, todos, todos queriam ver o Brasil, queriam conversar com o Brasil, não, enfim, então, eu acho que o Brasil tem um grande potencial, esse governo não, é uma resposta simples. e eu também estranhei que tenha mandado o tema, porque com todos, todos vão defender o tema, a última coisa que eu quero, acho que foi o golpe, ele participou do golpe, foi traição, tudo isso é verdade, mas ele, do ponto de vista do livro, não tem uma leitura diferente, não sei porquê que foi, eu acho que tem a ver com o Centrão, com a aliança do Congresso, mas eu concordo que é uma contradição e acho difícil que perdure. mas a dona, agora na rodada nossa, a professora Gerarqueline vai fazer a segunda pergunta. Bom, vou tentar, a dona também costuma ser muito rápida, mas vou tentar ser rápida, e vou trazer novamente, eu só costumo falar muito com jovens, e de novo, nós temos vários jovens que estão nos assistindo, então vou fazer uma questão, que recentemente houve um certo assombro, uma preocupação, com as modificações do currículo do Instituto Rio Branco, formos diplomatas brasileiros, e aí, assim, durante aquela transição do governo Michel Temer e do Jair Bolsonaro, o então futuro chanceler, Ernesto Araújo, participou dessa mudança da grade curricular, excluindo uma disciplina sobre história da América Latina, incluindo disciplina sobre os clássicos, por estudos clássicos, entendam-se os estudos europeus e os Estados Unidos, quer dizer, no meu entender, isso demonstra um alinhamento, uma equinada ideológica de um alinhamento realmente incondicional, assim que o senhor falou da palavra alinhamento, mas acho que nesse sentido incondicional é um pensamento hegemônico. Além das críticas da Ernesto Araújo, do governo federal, sobre o globalismo, o multilateralismo, que eles falam, eu acho que isso reforça o afastamento dos interesses regionais. E aí, o que eu penso que é uma preocupação, corre-se o risco de formar uma geração de diplomatas, de futuros diplomatas, que vão desconhecer alguns elementos básicos dessa região. Mesmo em consideração que a formação de diplomata é mais abrangente, é necessária, dentro dessa própria definição de uma política exterior que atenda os próprios princípios da Constituição Federal. Assim, se eu falasse um pouquinho, especialmente para esses jovens, tem um livro do senhor que é muito interessante, para quem não conhece, então eu já falo, que é conversas com jovens diplomatas, então eu acho que esse diálogo o senhor já tem há muito tempo. O que significa essa mudança curricular do Instituto Rio Branco? Eu não vou nem entrar no mérito do concurso que foi cancelado recentemente, que aconteceu no meio da pandemia, eles cancelaram, até que na verdade foi o Ministério Público que cancelou, o Itamaraty não ia cancelar o concurso. O que significa essa mudança curricular, eu não vou dizer nem curta duração, porque esses jovens diplomatas não vão agir agora, mas médio e longo prazo para a própria ação da política, da diplomacia brasileira. Olha, professora, eu vou voltar aqui ao meu ponto, eu acho que isso não vai durar, isso não pode durar, isso aí é muito contra tudo que o Brasil for, não tem condição de durar. Eu acho que isso é tudo um absurdo o que foi feito, vem sendo feito, eu já mencionei aqui as pessoas, é tudo uma coisa só, o fechamento do embaixador na África, o fechamento do embaixador no Caribe, o Brasil hoje não tem presença no mundo nenhuma. Outro dia estava alguém, não sei aonde, acho que um jornalista, eu falei, era em off, porque eu não queria assim, acho que na minha situação eu posso fazer coletivas assim como professor, na coletiva de imprensa não tem lugar nenhum, eu não mando nem, não mando lugar nenhum, então para que ficar fazendo coletiva de imprensa? Mas era uma espécie de coletiva em off. E eles me perguntaram, Brasil, Argentina e tal, gente, não é o Brasil, vocês estão falando que estão sendo dois problemas, o Brasil rompeu com o mundo, o Brasil não tem relação boa com ninguém, nem os governos, nem esses governos de extrema direita, aliás, mas se identificam com o Brasil, eu acho que no começo eles acharam uma certa simpatia, já não estão onde interessados, porque o Brasil é ontária, o Brasil é o país que tem, Beatriz já estava dizendo que nós estamos atrás dos Estados Unidos, eu não sei, mas eu ontem fui corrigido, claro que em números absolutos nós estamos atrás, mas que em proporção, aquela proporção que se faz de mortos por 100 mil habitantes, a gente teria passado nos Estados Unidos, o que é trágico também, não é? Mas enfim, então, quer dizer, o Brasil hoje não para, o presidente da Colômbia faz uma reunião de cooperação de países da região, todos os países conservadores sobre Covid, como é que podia cooperar, não convida o Brasil, que pega mal, então eu acho que isso não é possível, não é possível, apenas pelos interesses mais vis, menos importantes, menos, digamos assim, dignos, longe de pensar em direitos humanos, em idealismo, em nova ordem mundial, mas pelos interesses do agronegócio, interesses também legítimos, lá, não há como, é insustentável, eu acho que é insustentável essa visão, e eu acho que vai durar pouco, de modo que, digamos, quando eu fiz o Rio Branco, nunca houve essa coisa, eu fiz o Rio Branco, no primeiro ano era ainda 63, governo ainda democrático, 64 já era o governo militar, mas o próprio governo militar não se meteu lá dentro dessa maneira, fez lá uns absurdos, caçou umas pessoas, mas não se meteu lá dentro dessa maneira, nunca se meteu, nunca foi assim, mas eu acho que isso depois vai mudar, eu acho que, digamos assim, eu não gosto de falar, fazer adjetivo, sobretudo, porque o rapaz é um diplomata, infelizmente, colega, e infelizmente, o que eu posso dizer, o Lula, mas o Celso pode promover, eu não promovia mochador, mas eu promovia, ele é ministro, por quê? Porque ele era um funcionário comum, era um funcionário comum, e as pessoas comuns são promovidas, ele era comum, eu acho que ele trazia dentro dele uma espécie assim de Dom Quixote as avesse, Dom Quixote, você conhece uma rádio super simpática, mas ele é a avesse, do mal, então aquilo estava dentro dele reprimido, ele não gostava de nada, ele queria destruir tudo, de repente, e aí, de repente, ele viu um governo em que ele podia expandir esse lado da personalidade dele, que isso ainda dá projeção a ele, e ele fez isso, mas isso é normal, isso não vai ficar, eu convivi com muito, eu não vou citar nomes aqui, porque eu tive chefes e colegas, que eram pessoas conservadoras, mas eram dignas, que não tinham essa visão, quando no Brasil, por exemplo, um diplomata, um grande embaixador, não deu importância na Argentina, pode até, até gostaram, mas nunca, sempre deu importância, isso sempre foi prioritário em relação com a Argentina, em relação com o Macedo Prata, que as soluções encontradas, a meu ver, nem sempre eram melhores, mas havia, então isso não vai permanecer, na minha visão, isso não vai permanecer, isso é uma coisa, o que me espanta, para falar a verdade, é que a não ser pessoas de grande cultura, conhecimento, e voltados para a área, como vocês aqui, é que me espanta que isso não tenha muita mais reação na sociedade brasileira, porque realmente o que está acontecendo é uma tristeza, e nós vamos levar tempo, cada, claro que o Brasil vai recuperar, mas cada mês que você toma uma atitude como essa do BID, por exemplo, agora, que o Brasil apoia o candidato americano, que não é, primeiro, uma quebra de tradição, é uma quebra de um pacto não escrito, que é da criação do BID, e é a escolha de uma pessoa intervencionista do BID, quando o Brasil faz isso, contra o Chile e o Peru, o Chile e o Peru, tem governos de direita, e eles não querem, eles querem que seja viado para encontrar uma solução de consciência, etc. Então, eu acho, quando o Brasil faz isso, eu vejo, o Brasil, os exemplos podem suceder, desculpe por me estender, mas isso é preciso dizer, o Brasil toma uma iniciativa junto com os Estados Unidos contra a China, contra o país que é o seu maior parceiro comercial, o saldo comercial com o qual é 70% ou 80% do nosso saldo comercial, o saldo comercial do Brasil com a China é maior, o saldo é maior do que o total das nossas exportações para os Estados Unidos, então como é que você faz isso? Como é que você faz isso? Isso não é mais tiro no pé, isso é que sejam em partes vitais, sejam no fígado, sei lá, para não dizer no coração, é uma coisa de doido, isso não pode durar. Quando você faz a política com os indígenas, quando você tem a política de clima, tudo isso repercute no mundo de uma maneira e não adianta você remendar, essas coisas não se remendam, isso é uma atitude. Aí quando fala lá os investidores dizem que não podem mais investir no Brasil, vai, cria uma comissão, vai lá o vice-presidente e tal, diz que não é bem assim, mas as pessoas veem o que está acontecendo, veem o que está acontecendo. Então eu acho que não vai durar, mas é lamentável que tenha acontecido dessa maneira. Eu nunca tenho ferido o currículo do Rio Grande, nunca dei palpite, porque acho que era a única coisa que eu fiz foi mudar um pouco o exame de entrada para democratizar a entrada no Rio Grande. Eu aumentei muito o número de vagas, claro que não poderia ser para sempre, mas poderia ter continuado. Eu lamento, falando francamente, eu lamento que o governo da minha querida presidenta, que eu estimo muito, admiro muito, Dilma Rousseff, não tenha mantido as cem vagas por ano por pelo menos mais quatro anos. Porque aí entra essa coisa, você tem na época o embaixador e não tem uma pessoa para ficar com ele. E se você não tem, aí você dá um pretexto para os que são contra, que não é a posição dela, obviamente, dizer, ah, não, não funciona, porque não tem ninguém. Não, não tem ninguém porque você tem que ir atrás, é uma coisa e sejam outras medidas. Mas, enfim, estão voltando, eu acho tudo isso lamentável, mas eu acho que não vai durar, não vai durar. Eu tenho certeza, eu não estejo aqui para ver, mas vocês estarão, e os jovens estarão, para ver e viver. Embaixador, para nós é uma honra e uma alegria e o prazer está lhe ouvindo. Eu só estou preocupada com as suas energias e com o que a gente tinha acordado, mas nós podemos estar aqui lhe ouvindo sem problema, viu? A minha é exemplo, meu celular, quando acabar a bateria do meu celular, acabou, aí não tem. Ah, mas tem muitos alunos que estão encaminhando perguntas. Beatriz, Beatriz, deixa eu te falar uma coisa, deixa eu te falar uma coisa que tem a ver com a... Uma vez, um governo do Itamar Franco, eu tinha que ir ao Senegal. Ele teve uma circunstância longa aí que eu não vou explicar, eu tinha que ir muito rápido. E a única maneira de ir, meu chefe de gabinete na época, chefe não, ele era um subchefe de gabinete, Mauro Vieira, que depois foi ministro, disse, olha, você tem que ir no avião da FAB. Então, eu fui para o Senegal outra vez, atravessei o avião da FAB num avião chamado Learjet, que era o que a gente tinha na época, e ele não tinha banheiro. E eu dizia, bom, a minha autonomia é mais ou menos igual a do avião. Quando eu tiver que posar, eu também estou no limite, eram quatro horas. Aqui é mesmo, a minha energia é proporcional aqui à do celular. O embaixador me fez lembrar a minha orientadora de doutorado, querida professora Vânia Frosch, que quando estávamos no meio de umas bancas, essas que duram cinco horas, dizia, por favor, eu necessito uma pausa hidráulica. Isso. Mas, embaixador, eu queria a minha pergunta que encerra as rodadas nossas. Temos muitos alunos encaminhando perguntas. Eu estou aqui com um dos seus livros, que eu tenho o prazer de me dedicar, onde coloca como manchete, com o título, Perã Ramalá Doha. Essa diplomacia altiva e ativa que foi tão, o selo, né, do Itamaraty sobre sua coordenação, digamos assim, e também do nosso querido Samuel, né, Pinheiro Guimarães. E aí, então, a minha pergunta vai justamente a essa região. Hoje, estão as autoridades iranianas declarando que aumentarão, né, a quantidade de urânio que elas vão enriquecer diante da retirada dos Estados Unidos do acordo que foi, não lamentavelmente, com aquela iniciativa que o senhor costurou com a Turquia, mas, enfim, que acabou sendo aprovado. Eu queria, então, que o senhor fizesse umas considerações sobre essa situação do Oriente Médio, tão sofrido, né, desde aquele momento pra cá, continuando uma política extremamente agressiva pra essa região sofrida e que tem tanto a ver com o povo brasileiro, né, porque tem aí uma imigração muito grande dessa região aqui, que faz parte da população nossa, né? Beatriz, você agora tá me deixando numa situação difícil, porque só sobre a declaração de Terã, eu escrevi sem páginas nesse livro Terã Ramalai sobre a nossa aproximação com o Oriente Médio, aí é muito multifacentado, eu sou vários países, eu escrevi 200, eu sou prolixo mesmo, eu sou prolixo, mas então, é difícil eu dizer, o que que eu posso dizer? Eu posso dizer que você me convide pra eu falar sobre a declaração de Terã, eu faço uma aula só sobre a declaração de Terã, porque eu acho que, a meu ver, é uma coisa fascinante, porque eu acho que não é só... Não é só... Tem uma segunda live aí. Já está combinado. Não é só a declaração, a parte técnica, é como se comportaram as várias potências, a própria Rússia e China, por que que eles adotaram a posição que adotaram? Tem coisas que até hoje eu não tenho resposta porque são interessantes. Mas, enfim, é, e o Oriente Médio também, o Brasil tem uma presença muito grande e o Brasil sempre requisitado, mas seria muito longo falar sobre isso. Em Anápolis, não Anápolis aqui, Anápolis com dois Ns dos Estados Unidos, quando os Estados Unidos, numa iniciativa de tentar reviver o processo de paz, o Brasil foi o único país em desenvolvimento, o único latino-americano e o único país, um dos três únicos países em desenvolvimento não predominantemente muçulmano a ser convidado. Enfim, uma presença muito grande. Mas o que eu vejo é uma, obviamente, uma deterioração. Devo dizer que o Obama não fez muita coisa. Com relação ao Irã, sim, embora ele tenha por orientação predominante da Hillary Clinton, como nós já vimos aqui pela pergunta que já foi feita antes, que a Hillary Clinton tem uma visão um pouquinho mais, um pouquinho mais Falcão, vamos dizer assim, nos Estados Unidos, ela procura ter uma visão um pouquinho mais conflitiva, né, do que era o Obama, mas por qualquer razão que seja o Obama, nos pediu para fazer uma coisa e eu disse assim, olha, o nosso grande erro, nós cometemos um erro, nós conseguimos, a ideia era não conseguir, se a gente não conseguisse sair lá xingando o Irã, seria a glória, pessoal, tá vendo, o Brasil foi lá, porque foi lá, não conseguiu, os oramianos não prestam, etc e tal, mas nós conseguimos, então, essa seria uma longa história, mas, um ano e meio depois, já tinha uma, uma ex-secretária de planejamento norte-americana, que já não era mais, que já não era, ela ex-secretária, quando, dizendo que os Estados Unidos deviam revisitar o acordo de a Turquia e o Brasil tinham feito, e o Obama depois fez uma coisa na mesma linha, vamos dizer, não é a mesma coisa, porque é muito mais complexo, ele é maior, muita gente, até o Cláudio Vosso dizia que o acordo do Lula era melhor, mas não sei se era melhor ou pior, mas de qualquer maneira foi a mesma linha, mas o Contrano abandonou, e hoje, todos, inclusive europeus, criticam isso, então, acho que há uma visão bélica, que é lamentável, porque, lamentável e perigosa, perigosa não só para a região, perigosa que sofre diretamente por isso, mas perigosa para o mundo, perigosa para o mundo, se há uma região do mundo em que pode começar, uma guerra mundial pode começar por acaso, pode começar por algum outro motivo qualquer, mas se há uma região do mundo onde você acha que pode começar uma guerra mundial, é o Oriente Neste, porque ali você tem todos os conflitos possíveis em ponto muito concentrado, uma vez eu disse para o negociador, está no livro também, mas não na parteira, não vamos lá, eu disse para o negociador palestino, o problema de vocês é que vocês têm muita história, porque era difícil, o cara era para mudar, Raquelva também, o Maonet tinha passado por lá, sei lá o quê, aí ele disse assim, muita história e pouca geografia, ele disse, então é verdade, você tem naquilo ali uma concentração máxima de problema, enfim, então, eu acho só lamentável, o Brasil tem que ter outra visão, o Brasil tem que contribuir para a paz, não só para o interior, não só para poder vender frango, claro, vender frango é bom, vender carne é bom, vender soja é bom, tanto ao modo quanto vender outro avião, mas vendemos também aviões, vendemos ônibus, vendemos tudo, evidentemente, mas eu acho que também para contribuir para a paz mundial, eu acho que o Brasil tem condições disso, o Brasil é um país grande, gente, o Brasil tem que ajudar em essa construção, e junto com a América Latina, trabalhando em uma integração, mais razão ainda, vai ser difícil, mas eu acho que as coisas chegaram num lugar tão extremo, por exemplo, na Venezuela, esse boidão é tão ridículo, na Bolívia, essa é golpista lá, esses golpistas estão tão golpistas, que se a situação no Brasil se normalizar, vai ser difícil, no caso do Bolívia, o governo, no caso lá, o governo vai se manter, acho difícil se normalizar, não estou falando nem que é o governo progressista, que é o governo progressista, é homem, mas eu falo assim, se tiver um governo mais normal, acho difícil, eu acho que isso vai mudar, e eu acho que vai mudar, a gente estava vendo muita mudança em gestação, e isso vai afetar, naturalmente, a nossa atualização em relação ao leite médio, e o Brasil ali era sempre visto como um portador de ideias pacíficas, pacifistas, e muitas vezes realistas, dentro do que é possível ali, que é muito complexo. o convite para essa segunda entrevista, conversa e tal, está feito, o senhor virá aí, depois estaremos em contato para a próxima agenda, eu tenho aqui, muito rapidamente, três alunos, aliás, dois alunos comigo, mas a professora Jaqueline já me avisou que chegaram muitas outras perguntas, estão com ela, teremos que, de alguma forma, fazer alguma síntese, eu tenho aqui de Renan Pimentel, aluno nosso, aqui do FIC, da UFRJ, e Beatriz Corsino, também de relações internacionais, da UFRJ, de alguma forma, contam os dois, no sentido de, se o Brasil, estou encurtando muito, eles fazem umas considerações mais longas, mas, no sentido de, a situação, a diplomacia atual do Brasil, se fez com que o Brasil perdesse protagonismo no mundo, primeira parte da pergunta, essa mais do Renan, e a Beatriz complementa, pensando se é possível recuperar o respeito pela diplomacia brasileira, e ela associa isso, também, ao deterioro da presença do Brasil nos BRICS, e o que isso significa? Quer fazer as outras? Eu vou tentar juntar o... Não, não sei, eu vou falar... Os outros alunos? Pode ser, Jaqueline, por favor. Na verdade, ela veio do YouTube, mais da... A Lúcia de São Paulo recebeu que veio no YouTube, porque nós estamos transmitindo, na verdade, no nosso Facebook, pelo YouTube da Diálogos, né? Então, tinham várias lá, algumas, eu posso falar algumas aqui, a Lúcia Mari Ramos, pergunta, boa tarde, manda boa tarde a todos, queria perguntar, quais as principais mudanças que o senhor vê na diplomacia brasileira desde que exerceu o cargo? Acho que, de certa maneira, né, isso foi dito. Antônio De Valle, ele faz uma pergunta que eu acho que é bem importante, também gostaria de saber se o Brasil chegou a pedir ajuda ao Banco dos BRICS em relação à dívida da Petrobras, em torno da qual se deu e continua se dando grande parte da manipulação privatista, né? E aí ele mesmo continua dizendo assim, eu gostaria de saber se é verdade que quando a Dilma estava para cair ou não cair, o Putin ofereceu ajuda e ela recusou. Existem outras, mas eu vou nessas duas, senão vamos colocar todas delas, né? Vamos começar com mais simples. Com relação ao que o Putin ofereceu, não sei porque eu não estava mais no governo, eu saí, eu só tive no primeiro mandato da presidenta Dilma, nem saí, nem nunca ouviu falar propriamente disso, então não sei. Com relação às questões do Banco dos BRICS, não, não, até que o Banco dos BRICS seja voltado para infraestrutura, poderia teoricamente fazer preços para a Petrobras para determinadas investimentos em infraestrutura, mas a visão do governo não é essa, a visão do governo é vender tudo, vender tudo barato, inclusive, enquanto nós estamos passando, como já foi apontado aí, por essa crise do mercado de petróleo, que é a base do cálculo para o preço dos próprios postos, então, eu acho que isso não está, daí é fora de questão por essa razão, e com o governo atual, certamente. com relação às questões da credibilidade e da diplomacia brasileira, eu estou sendo bastante sucinto, realmente, eu acho que sim a gente vai poder recuperar, agora vai levar tempo, é como eu disse, como eu sempre digo, infelizmente para nós, quando o embaixador do Brasil em um determinado lugar, ou um diplomata brasileiro levanta a plaquinha hoje em dia e fala, não está escrito governo Bolsonaro, não está escrito Ernesto Araújo, está escrito Brasil, está escrito Brasil, e essas coisas ficam lá, e apesar do que o Paulo disse com relação ao vício da eleição, ao vício da eleição semelhante ao povo dos Estados Unidos, Trump, o povo com o Brecht, eu sei, eu não vou entrar nisso, mas para o público externo foi eleito, sabe, foi eleito, para o público externo foi eleito, não é nem diferente, é até diferente, você antes podia dizer com relação ao governo militar, isso é um golpe inspirado pela CIA, não sei o que, o cara foi eleito, gente, foi eleito, entendeu, não sei se foi eleito, não vou entrar nessa discussão, mas de qualquer maneira é muito difícil, e tem um congresso que foi eleito, foi eleito o congresso, então a gente tem muito, só para dizer que a dimensão da nossa tarefa é muito maior do que parece, muito maior do que parece, eu acho que, digamos assim, há um lado da sociedade brasileira que caminhou num sentido muito negativo, na minha opinião, muito do egoísmo, muito de ver as relações sociais de uma maneira, nem ver as relações sociais, de olhar sobre o indivíduo e o indivíduo, talvez com a transcendência, mas sei lá, sem relação, com pouca confiança no relacionamento social, e isso, escrevia pouco, acho que foi pedido até pelo professor da UFRJ, João Sicsu, eu fiz o prefácio de um livro sobre as utopias, e eu digo isso, olha, o problema nosso é que está difícil aqui, quando se produzir utopias, a nossa tarefa é muito maior, é uma mudança da sociedade que ocorreu sem que a gente percebesse o que estava ocorrendo e a gente não deu importância a tudo o que aconteceu, isso é uma coisa muito séria, muito grave, quando o presidente fica, já não vou falar das coisas mais absurdas, mas quando ele fica defendendo essas coisas assim, essas absurdas também, eu digo, coisas do tipo carteira de motorista para valer com 10 anos, não pagar mil teletransito, enfim, essas coisas todas que meiam na transgressão ou direito dos garimpeiros de uma terra indígena já mais grave, coisas desse tipo, e tem um público, tem um público grande que nós não preocupamos ou não preocupamos o suficiente de convencer das nossas ideias, então, eu acho que isso é uma coisa real que a sociedade brasileira enfrenta e que vai precisar de muito tempo para superar, isso sim, vai precisar de muito tempo para superar, quer dizer, então, eu em resumo, vou ficar por aqui, mas voltando ao problema da credibilidade, sim, é recuperável, mas vai custar um tempinho, vai dizer, olha, o Brasil, a gente não sabe, você vai negociar um acordo, sei lá, que implique uma coisa mais íntima, de confiança, não sei, você vai fazer para o Brasil amanhã, eles elevem um cara desse, o que vai fazer? Não parecia, porque o Brasil vinha evoluindo, você teve governos que eram mais neoliberais, governo mais de centro, governo mais de esquerda, mas, digamos, vinha numa lógica que corresponde ao que está na Constituição brasileira, que é o artigo 4º da Constituição, nenhum se afastou muito disso, você pode dizer, bom, não, mas certas coisas foram feitas, na realidade, comprometem a independência, mas, bom, dentro de certos limites, nada equivalente ao que acontece hoje, nada com essa anomia, para usar o termo lá do Jocard, a anomia que caracteriza a política externa brasileira hoje, nada, nunca, então, é isso, vai ser superado, mas vai dar trabalho. Embaixador, como nós não queremos que o senhor, quando vier a outra, o outro convite, diga, não, imagina, combinei 90 a 120 minutos, e me levou o triplo, queremos honrar mais ou menos dentro do que o senhor tem sido enorme, boa vontade, eu queria dizer que tem muitas outras perguntas, sobretudo aqui chegando de alunos nossos, mas como está combinada uma segunda conversa, a gente pode deixar para a segunda conversa, até para já, os alunos ficarem contentes que vão ter essa oportunidade. Com relação a essa conversa que o senhor está, essa questão que o senhor está trazendo, me fez lembrar a Mujica, quando, numa espécie de alta crítica, disse, nós criamos muitos consumidores nos nossos governos progressistas e poucos cidadãos, mas enfim, isso é um objeto para uma conversa que rende muito para pensar na necessidade da cidadania. Embaixador, eu imagino que representa o sentimento dos colegas que naturalmente se querem rapidamente fazer uso da palavra, por favor, sinta-se à vontade, mas a alegria da conversa que mantivemos com o senhor durante essas duas horas de conversa, transitamos por temas da maior relevância e, naturalmente, as últimas palavras têm que ser do senhor, deixamos que faça suas considerações finais, mas também advertindo, não sei se Paulo, Jaqueline, e a Angela querem dar uma palavrinha de despedida e se não, deixaria a consideração finais do embaixador, desejo agradecendo enormemente mais uma vez a deferência de nos brindar esse horário, esse tempo que não é fácil, imagino, na sua agenda. Eu só ia agradecer realmente, porque é muito importante, de certa forma, eu ainda faço uma outra função aqui, estou acompanhando o público, a resposta que vem do público, e é muito importante apresentar alguns dos nossos, todos, somos duas universidades, mas tem alunos de várias universidades e de vários cursos, nós somos a história, tem o público do YouTube que acompanha a diálogos, então eu acho que isso aí foi fundamental, então eu só tenho a agradecer muitíssimo por essa participação esperando outra. É, da mesma forma, eu também quero agradecer pela sua disponibilidade e pela oportunidade dessa conversa e também do aprendizado, nós da UERJ, do Departamento de História, do Laboratório de Pesquisa e Prática de Ensino em História, estamos muito felizes com a parceria, com a Beatriz, com a Unies, com a UFRJ, com a nossa co-irmã, com a Diálogos do Sul e principalmente com a sua presença. E a gente já se despede, né, dizendo que está ansioso pelo segundo encontro. Muito obrigada, embaixador. Paulo? Paulo está de ligado. Microfone, Paulo. Oi, Natan. É isso, Diálogos do Sul, pessoal que está nos vendo, Diálogos do Sul, é isso. Embaixador, somos uma trincheira de luta e essa trincheira está à sua disposição. Muito obrigado. Bem, então, eu só queria de fato agradecer, eu acho que é uma oportunidade de conversar com essas pessoas que estão aqui, obviamente, algumas que eu conheço já bem, outras que eu tive mesmo de contato, mas de qualquer maneira é um prazer muito grande. O UFRJ e o UF são duas universidades muito queridas, porque eu moro aqui no Rio de Janeiro e sempre, o tempo que podia ir fisicamente eu ia, agora está mais difícil, espero que esse tempo volte e não demore muito, porque acho que a vida virtual tem algumas vantagens, mas tem muitas desvantagens. Eu estou querendo muito poder voltar, ter uma proximidade maior com as pessoas, eu não sou de tomar um drink, mas tomar um cafezinho, conversar um pouco, além do que a gente fala publicamente, ver a casa dos alunos, porque a gente não sabe se eles estão sorrindo, se estão dormindo, se estão saindo da sala, então você não tem, não tem aquele estilo que a presença física, evidentemente, aquele abraço, aquela, quando se trata no livro, aquele autógrafo, escreve para mim que eu quero ser diplomata, não sei o que, que também anima para você ficar alegre. Então, e também agora com os nossos amigos do Diálogo do Sul, que eu sei muito bem, eu acompanho todo o trabalho que eu tenho feito, já li muitos artigos do Paulo, leio outros, então acho que isso tudo é muito importante, fico muito feliz, é uma oportunidade muito boa e é uma maneira também de me levar a refletir um pouquinho fora do dia a dia, porque a maioria das coisas que a gente, obviamente, como muitos de nós, não manda entrevista, mas é muito calcado no que aconteceu na véspera, no dia anterior e tal, então é essa oportunidade de conversar, é muito boa, aprecio muito, espero quando eu tiver, eu estou terminando um livro, mas vai ser um calhamar chatíssimo, ninguém vai ler, mas talvez alguns queiram consultar, que vai ser sobre as relações bilaterais do Brasil, foi o tema que eu não tratei, relações bilaterais do Brasil com o país da América Latina e Caribe, vai ser provavelmente dois tomos, se a editora ainda se interessasse, senão eu vou pedir uma editora universitária que faça, eu pago isso, e vai se chamar, alguém me disse que parecia título de novela da Globo, enfim, paciência, são os laços de confiança, que são as relações do Brasil com os países da América Latina e Caribe durante o período do governo do... e um pouquinho do governo do Diogo também, sobre o que eu... Embaixador, já está aqui convidado para fazer conosco um lançamento. Ah, vai levar um ano, vai levar um ano para ficar pronta. Não importa, aguardamos, aguardamos. Eu quero dizer, embaixador, para seu conhecimento e de quem está nos ouvindo também, que não aparecem aqui para vocês, mas a Vanessa Silva, que é uma querida colega da Diálogos do Sul, e nossos alunos, todos engajados na parte técnica, na divulgação. Então, muito obrigado por todo o esforço de Aqueline com a Vanessa, horas e horas testando todas as plataformas, para que a voz do embaixador, a mensagem do embaixador chegasse sem problemas para a maior parte do público possível, e então, nosso agradecimento também para eles, para todos eles. E, embaixador, um beijo e um abraço. Deixa eu só fazer um comentário que é o seguinte, vocês estão perguntando, nós estamos transmitindo isso pelo Facebook nosso, que fica, pelo canal do YouTube, e nós também vamos colocar no nosso canal do LPPE no YouTube, então, muita gente perguntando, vai ficar disponível? Sim, vai ficar disponível depois dessas horas, assim, quem não assistiu vai poder assistir, e quem assistiu pode assistir de novo. Me manda esse link depois aqui. Sim, vou mandar, pode deixar. Obrigada. Obrigado. Tchau, tchau. Um abraço.